Oi gente, bom dia! Eu disse que o próximo link eu já estaria ao vivo e ó, 5 minutos pra começar o programa. Eu espero todo mundo sempre numa rota aqui, eles conseguem atrasar meu dia. Todo dia eu penso, caramba, eu vou conseguir chegar lá, sei lá, é... com 10 minutos pra poder respirar, mas não adianta. Eu só consigo chegar aqui com 3, 4 minutos, ó. Bruno, um grande beijo, manda um beijo pra aqui, pro Rio, pra Argentina, pra todo mundo e vai começar o nosso programa. Não, ó, já tem uma fumante aqui, ó. Olha isso, ó, nossa poetisa, fotógrafa do dia, apoiadora e vamos subir que vai começar o programa. Vamos, chegou lá daqui a pouco. Vamos ver de todo mundo, amiga. Um beijo, amigos, daqui a pouco tô lá em cima. Ok, ó, oi Marcelo, Marlon, vamos lá que esse já é o link pra gente começar o programa ao vivo. Obrigado já pela audiência de vocês. Aqui, ó. É, também. Ó, gente, aqui, ó, já ganhando presente, ó. Nossa amiga poetisa de São Paulo, Bruna Lombardi, nós estamos ao vivo. Esse é o link da rádio, gente, compartilha. E audiência pronta? Com certeza. Argentina e Brasil já estão com a gente. Né não, Brunão? Com certeza. Ó, poetisa Cris Lombardi, acessa lá, que hoje a gente vai arrasar nesse programa. Ó, já comecei ganhando presente, gente. Quer coisa melhor? Manda uma mensagem pra todo mundo, amiga. Vamos falar de amor? Vamos falar, vamos ouvir, vamos sentir. Não tem nada melhor. Eu tô até cozando. Amiga, vai levando pra mim, ó. O presente é o que eu venho aí. Meu irmãozão, querido. Ó, o Bobo da Corte. O livro dele do dia. Opa, já comecei chegando ganhando presente. Eu tô atrasado. Antônio Carlos, um grande beijo. Tá bom? Aqui, ó. WP já tá aqui também, gente. Olha aí, rapaziada. E aí, como é que tá? É, pior hoje, hein, gente? Faz a cara de mal que tu gosta de fazer. Não, só tem a cara, só. Ah, palhaço. Vamos dar um abraço pra todo mundo aí, ó. Salve, rapaziada. Fortaleza, Espírito Santo, Rio Grande do Norte. Vocês que sempre se mantêm comigo aí. Argentina, que tá aí presente também. Forte abraço. WP, RAP RJ, RAP BR. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço, Bruna. Alain Pierre toda semana com a gente. Alain, sua surpresa, tu vai ganhar um livro. Aqui, ó. Ariana Cardoso, gente. Essa menina vende batata frita na Praça de Cosme. E ela vai cantar pra vocês. Mas não vende batata, não. Hoje não, né? Mas, ó, manda uma mensagem pra todo mundo. Para de me dente. Oi, Brasil todo que todo mundo tá assistindo. Ariana, grave aí. Ariana Cardoso. Yolanda Soares, gente. Olha só, poetisa. Gente, olha só. Eu tenho três minutos pra subir pra começar o programa. Eu tô de gracinha aqui no prédio onde começa o programa. E, ó, primeiro encontro, olha aqui, ó. Ela é fã do WP. E se encontrar, ela veio a primeira vez. Tem coisa mais bonita, gente? Tá vendo? Beijo. Manda um beijo nos dois também. Eu, hein? Gente, olha que coisa linda, né? E tudo manda um som de coraçãozinho, ó. Charles Moreau ao vivo com a gente. Gente, a gente nem começou o programa. Vocês já estão com a audiência no pico. Gente, que isso? Yolanda. Sarauzera. Manda um beijo pra todo mundo. Vai, minha amiga. Beijão pra todo mundo. Um bom dia. Apesar da chuva. Mas tá uma delícia. Ok, ó, gente. Muita poesia hoje. Muita poesia. Vamos subir, não vem? Vamos? Gente, tem muita coisa bacana. Gente, olhando a sua audiência. Estamos no pico já de novo. Adriano trouxe presente. Eu aqui subi na escada. Gente, tem hoje rapp do trem do Rio de Janeiro. Tá vendo? Com a Kátia Pires. O cara manda muito bem. Gente, eu quero que sejam muito emocionantes pra todos vocês. Calma aí, olhando aqui pra não cair. E olha só o presente que a gente ganha. Ele achou que eu ia olhar, né? É assim, dois presentes já começando a rádio. Olha isso, gente. O Bobo da Corte. Esse é o nosso livro do dia. Espero que todos vocês que gostem possam pedir, possam solicitar, porque o cara é muito bom, além de ser parceiro. Tô chegando aí, tá bom, Charles? Seja bem-vindo. E vamos lá, já que eu tô com o livro dele na mão. Além de teólogo, professor, Adriano Soares é formado em artes marciais, modelo publicitário, tendo criado a Cia Artística Ilha Modas. Um grupo de modelos performáticas. Grupo de modelos performáticas. Cursou várias modalidades de dança, oficina, teatro, circo, professores renomados e é estudante de chinês. Gente, o cara manda ver. Marcão, tudo bem? Ok. Olha, meu Deus, chamara que eu consiga ir na sua feijoada. Marcão, Marcão, é do Vidigal, gente? WP, Marcão tá online com a gente, ó. Chamando a gente, feijoada do Vidigal aí, ó. Eu tô chegando, bota água nesse feijão que eu vou dar trabalho. Ih, a galera tá aqui. Uhul! Mas, gente, aqui, olha isso. Eu pensei que vocês não iam vir, irmão. Eu falei que vinha, eu pensei. Aqui, ó. Não, eu pensei, eu pensei. Olha isso, gente. Mas, gente, aqui já tá ao vivo já, irmão. Tudo bem? Tu é grande, hein? Tranquilo? Tranquilo. Ó, manda um alô aqui pro pessoal ao vivo. Tudo bem, irmão? Não sei... Eita, olha a banda inteira. Tudo bem, irmãozão? Tranquilo. Galera, olha só os jovens de Campo Grande. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Que bacana. Dá um alô aqui pra todo mundo. Você é mãe deles também? Tá. Cantora? Sou eu. Sou de mim. Quem? O Alecoteca, por exemplo. Ela é a produtora do Bruno Souten. Tem que fazer um dramira, né? Olha aqui, gente. Pagode, MPB, música de tudo quanto é tipo. Seja bem-vinda. Eu sou igualzinho no Facebook? Sou? Aí, ó. Olha isso, gente. Gente, já estamos ao vivo. Compartilha o link, Bruno. Seja bem-vindo, tá? Um grande abraço, irmão. Galera, é assim. A galera se conhecendo, chegando. Gente, a rádio é aqui dentro. Vambora, vem entrando. Bom dia. Olha só o nosso locutor, a cara dele de mal. Esma, aconteceu alguma coisa, Esma? Não. A hora, né, gente? Olha só. Eu andando pela rádio inteira. E, ó, nós temos um minuto pra começar e é isso. Galera, vamos sentando aqui ao redor. Tá quente aqui dentro, não tá não? É, também. Se eu tivesse com esse casaco, eu ia dizer a mesma coisa. Olha só, já levando bronca do dono da rádio. Ó, fiquem olhando. Nossa audiência é de novo no topo. Que eu vou agora mostrar pra vocês como que eu, louco de pedra, chego e começo a organizar a rádio. Presta atenção nisso, gente. Ele acha que isso ia organizar. Olha, olha. Não, organizar a rádio não. Organizar o meu momento aqui. Quem organiza a rádio é o Esma, gente. É, tudo já pronto, ó. Eu com esse casaco quase do polo ártico. Gente, livro do dia, olha isso, gente. Fiquem aí que a gente já volta. Qualquer lugar é nosso. Aqui, ó. Espalha. Que lindo, né? Que lindo pra todo mundo. Gente. Tudo florido. Olha isso, já ganhando presente, gente. Tem coisa mais linda. Fiquem aí que a gente já vai começar, hein? Onde eu vou botar minha flor? Não, não. Aqui. É só pra ela, né? Você chorou. Ah, não? É pra todo mundo? É só pra todo mundo, claro. Você chorou. É só chorar. É sério. Vamos ali em casa. Vocês estão com calor, gente? Pô, agora tem calor, Bruno. Porta desligado ainda. Ah, é? Aqui, joga. Não, mas eu acho que pode deixar assim. Jovem, esse fica com você. Acho que pode passar assim. Você fica só com ele. E bota o outro. Tá. Que tá bom. Tudo bem. Arianna, cadê o nosso drone? Tá na bolsa. Tá na bolsa. Tá na bolsa do chão. A bolsa. Olha isso, gente. Fica aí que já vai começar. Anderson, um grande abraço, hein? Gente, compartilha. Acessem meu Facebook e compartilha pros amigos que vocês conseguirem assistir. Vem até flor hoje, gente. Coisa linda. Vou guardar essa aqui pra Kátia Pires. Senão ela vai achar que eu encerro dela. Olha só, gente. Brincadeira. Porque essas eram as flores mais lindas, né? Obrigado. Ai, amiga. Seja bem-vinda, tá? Só assisti a gente, a Cris, lá de São Paulo. Eu também quero flores. Olha. Essa é pra você, então, tá? Opa, nosso drone. Calma aí. Que horas são, gente? Ih, meu Deus. Já passou cinco minutos. Tem que começar a rádio. Vamos lá. Deixa eu consertar o nosso drone. Bruno, o nosso convidado está na outra sala. Eu disse que quando eles entrarem, né? Cada um traga a sua cadeira. Porque você não vai levantar daí pra pra cadeira pra ninguém. É, agora não dá mais tempo, né, gente? Vamos lá, então. Amigo. Sejam todos bem-vindos. Amor da minha vida, quer água? Não. Pena que cheguei muito em cima. Não dá nem pra conversar muito, né? Não dá muito pra dar. Ó, tem até produtora aqui, gente. Produtora do Bruno Soto. É assim que se fala, meu Bruno Soto. 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 Vamos lá. Olha a minha mão aí na frente da tela. Charles Moro compartilhando. Galerinha do bem sempre. Vamos ver se o nosso drone vai funcionar hoje corretamente. Nosso drone, é sentido, né? Na última vez ele deu um certo... Lê, 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 lô, 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 lô aqui. Olha, tudo certo. Ismar, manda ver, solta a vinheta e vamos começar o programa. Pede pra galera ali que tá lá fora entrar, por favor. A banda, vou pedir pra vocês ficarem todos os lados, cara. É, bota o seu fio ali também, funciona, tá? Vamos lá. Marlon, leva o esporro, brincadeira. Levei o esporro, é. Meu Deus, onde eu vou botar? Bora. Oi, gente. Bota ali a transformação da V3. Oi, gente. Bom dia. Esmar, retorno, por favor. Galera da banda, por favor. Gente, nós estamos agora começando e esses são os bastidores. Galera da banda, podem ficar por aqui, ó. Ariana e Cris, vem pra cá. Podem ficar sim. É organização na hora, gente. Estamos pra mais de 27 países. Olha, está na minha mesa. É flor, é livro. É vocês aqui também com a gente, não é? Batendo mais uma audiência no Facebook. Por favor, os convidados. Entre no Facebook. Entre no meu Facebook, Bruno Silva. E compartilhem, porque vai começar o nosso programa. Esmal, estou sem retorno na rádio, Esmal. Deixa eu ver se está saindo. Nem pra cá. Oi, aqui está, Esmal. Olha só, essa voz é minha mesmo, gente? Bom, muito obrigado por estar com todos vocês. Já está tudo ligado, tudo funcionando, tudo ok? Tem uma galera super esperta aqui e eu quero começar... Cadê o nosso amigo Saku? Saku, eu sei que tu saca de muita coisa, por isso você é Saku. Brincando, brincadeirinha. Não existe muito isso não. Chegaram antes, fizeram maior suspense a galera. Chegaram escondidinho, não escreveram nada no Facebook. Eu falei, tá bom, não vão vir mesmo. Já desistiram quase três vezes, três mil vezes. E eu lá desesperando, e agora nossas atrações? Katia Pires, seus convidados estão todos desistindo, Katia Pires. De repente, Katia Pires hoje vai chegar no horário. Já está lá buscando o menino que vem. Que canta rap no trem. Tem noção disso? Conseguimos trazer. E ele traz um outro amigo. Uma menina que vem de batata frita em Cosme. Na Praça do Redondo. E ela é redondinha, ok? Poecisa de São Paulo. WP, ninguém conhece WP, né? Não, aqui, aqui. Ninguém conhece WP, né? Patrocínios Água Sem Embalagem, ok? Nossa fotógrafa do dia, Suene, que está aqui atrás. Eu vou mostrar a todo mundo para vocês. Porque eu não posso mexer muito no drone, que ele está meio debilitado hoje. Produtora do Bruno Soto. Cadê o Bruno Soto? Está ali, né? Bruno Soto, por favor, vem para a roda. Que isso? Vem para cá, por favor. Ah, vai perder a timidez é a hoje. Se a gente tiver vontade de bater palma, bate. Se a gente tiver vontade de dar um berro, dá. A gente quer que todo mundo esteja liberto. Lembrando a vocês que nós temos um programa de rádio e um programa de TV. Ok, ó? Aí, ó. Para vocês. Não estou conseguindo ler tudo o que todo mundo está escrevendo. Mas a gente já vai começar. É... WP, você já é de casa, né? Vamos lá? Mandar ver com música? Começar? Vamos lá. É com você. Só tem que ficar enrolando aqui um pouco. Quanto ele diz que está preparado ou não. Você está preparado, WP? Ainda não. Enquanto ele não está, gente, olha só. Comecei já ganhando presentes, ó. Veio cheio de flores. E a Cris Lombardi, Carrie, flores, resolveu dar as flores para todo mundo também. Está válido. Livro do dia, gente. O bobo da corte. Eu acho um dos nomes mais criativos que eu já escutei. Sabe por quê? Porque é muito divertido imaginar o que tem dentro disso. Disso que eu digo é o livro, tá? Livro do dia. Obrigado, Adriano Soares, por estar aqui. Poeta. Gente, ele fala chinês. E a gente vai acabar com ele hoje aqui, é? Chinês. Ele luta. Aqui, ó. Está tudo o telefone dele escrito. E eu estou doido para saber o que esse cara tem atrás dessa versão tão inspiradora. Calma aí. Deixa eu mostrar um pouco a cara deles. Olha para cá, gente. Olha aí, ó. Calma aí. Meu drone não pode quebrar. Gente, batei na audiência de novo. O programa nem começou. Olha para cá, produtora. Adriana. Olha aqui, ó. Está aparecendo você, Sueli? Tá? Olha aqui todo mundo. Só não posso mexer muito que eu acho que o nosso drone hoje desmonta. Olha isso, ó. Lá no canto, a galera do CIEP. E tem que falar, não, no microfone. A galera do CIEP. Gente, quase 20 pessoas online com a gente. É muito carinho, muito respeito. Tereza, um beijo. Gente, muito obrigado. O programa está começando. E com a energia de vocês. E vamos de música, né? Vamos de rap. Com WP. E, Holanda, te amo. Você está aqui com a gente. Patrícia Corina. Olha, Patrícia Corina. Que lindo ovo. Que lindo ovo. Que ovo, Patrícia Corina? Que ovo. Deixa eu começar o programa, Patrícia Corina. Que ovo é esse? Você é um buquê de flores, Patrícia. Vamos lá. Música com WP. Eu quis falar polvo. Ah, com polvo. Ah, desculpa, amiga. Vamos lá, então. Vou passar aqui para o meu DJ improvisado, né? Que está com o... Vai ser multitarefas. Solta a paradise para mim, por favor. Ah, eu estou com o drone, eu estou com tudo na mão. Exato. Solta a paradise para mim, por favor. Seu nome. Muito bom dia. WP presente na casa. Gostaria de deixar para todos aí uma ótima manhã. Desse friozinho tão gostoso. E queria deixar uma homenagem às mulheres aí. Assim como eu já deixei tantas vezes aqui, né? Eu acho que vai a pena repetir, porque vocês merecem muito, falou. Vocês merecem muito respeito. E muito mais do que está sendo dedicado a vocês nos últimos tempos. O nome desse sonho é paradise. Fala que vocês são um pedacinho do paraíso que todo homem precisa. Então vamos lá. Está baixo, está baixo, Pete. Então pede mais de retorno. Vamos lá. Bota nesse aqui para ver se sai ela. O dia que acaba, eu chego bolado, cerveja gelada, você do meu lado. Me beija na porta, sorri e me abraça. Não tem mais problema, eu nem entrei em casa. Eu falo para jantar, ela beija no pescoço. Desaproveita que eu fiz bem gostoso. Viajo no jeito dessa mina louca. Nada é mais gostoso que o mal da sua boca. Ela faz a regra do jogo e eu sigo jogando, já que eu não sou bobo. A mina é perfeita, dona dos esquemas, madrugada sem sono. Pra não é problema, seguindo pro... Próximo nível, mulher maravilha, tipo invencível. É um jeito incrível, sedução invisível. Mulher de verdade também bem sensível. Os dub na pista, ela chega junto. Me apoia na vontade de mudar o mundo. Mulher de verdade merece meu respeito. Na atualidade tá tudo perfeito. Uma ilha deserta é o seu corpo. Eu, explorador, faço isso com gosto. Me sinto perdido, se eu vejo teu sorriso. Obrigado, Daniel. Passaporte perfeito pro paraíso. Viagem no mesmo lugar, eu sei o que a gente faz. Prefiro suas fantasias que as coisas reais. Nunca te substituo por coisas banais. Tudo que nós temos pode, porque vale mais. Relação saudável que me deixa sem ar. Ela é tão incrível que não dá nem pra falar. História escrita feita pra continuar. Mina, paradais é até o fim que vai durar. Chama baixinho, sussurrando no ouvido. Me diz, vem cá, meu menino. E eu vou, porque o trabalho tá só no início. Cinco da manhã, o dia amanhecendo. Tenho que trabalhar, então vai vendo. Lucha gelada pra acordar. Com você no chuveiro, é claro, pra completar. Um café bem forte, pra não levante. Como a mina dessa quem precisa de amante. Tenho que ir, amor, já deu o meu horário. Já suei a noite toda e agora vou descansar no trabalho. Paraíso perfeito, pode crer nós dois juntos. E a imaginação aperfeiçoa o nosso mundo. Ah, essa era pra dançar, né? Sabe bem de mim, me conhecer na pista. Troca de olhares, o clima de conquista. Não tava acompanhada, mas nunca sozinha. Já deu pra ver que ela tem malícia. Diz com as amigas, agora comigo. Da noite de sábado, amanhã de domingo. No começo ela me disse que eu corria perigo. Acho que ela não sabia que ela tava comigo. Da noite, amanhã, do dia, à noite. Fêmea sedutora, predadora, nossa frente. Acredito no destino, nunca me basei em sorte. Buelo na cama, os dois frontes pra dar o bote. O jogo é perfeito, sedução nível hard. Mina de um jeito, perfume, vamos pra outra parte. Ela chega junto, um brilho no cabelo, unha bem feita. Alô Pierre. Péle de seda, olho de diamante. Tipo de mulher que eu nunca tinha visto antes. Me chama, mas sim, não consigo escutar. Na madrugada ela vem acordar. Com ela a noite é dividida em fases. Viajando com essa mina, paradise. Paraíso perfeito, pode crer nós dois juntos. E a imaginação aperfeiçoa o nosso mundo. Das ondas dos cabelos, pelo céu da sua boca. Nas corvais do seu corpo, quando tira a roupa toda. Paraíso perfeito, pode crer nós dois juntos. E a imaginação aperfeiçoa o nosso mundo. Das ondas dos cabelos, pelo céu da sua boca. Nas corvais do seu corpo, quando tira a roupa toda. Das ondas dos cabelos, pelo céu da sua boca. É isso aí. Essa é a primeira do dia. Uhuuu! Você tem medo de bater palmas não? Pode fazer barulho, hein? Gente, olha só. Muito obrigado por todo mundo estar comentando aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Porque não dá para fazer mil coisas, né? É microfone, aqui é o drone, é o celular. Ok, gente. Novamente agradecendo a presença de todos vocês que estão aí do outro lado. Quem está aqui com a gente. E vamos de poesia, né? Quem começa a poesia agora? Hein? A Loura? A Loura não. A Loura não tem vez aqui. De forma, não é plural. Ai, Bruninha. Só que tu me atrapalha. Exatamente. Com vocês, Cris Lombardi, de São Paulo, gente. Uhuuu! Oi, gente. Oi, Brasil. Oi, fora do Brasil. Oi, todo mundo. Eu vou ler uma poesia hoje que é a melhor parte do meu dia. Porta-voz do invisível, presença em vós. Calou todas as outras entre nós. Som que mudou o meu tom. Daquela manhã meio moletom. Zombou do destino algoz. Feito o mágico de ós. Construiu a ponte entre o passado e o presente naquele momento. Feito o recheio de passatempo. Juntou almas sem idade que vivem na eternidade. Filhos da divindade, sobreviventes da maldade. Compartilhavam milagres, água venta, vontade. E sonhavam com a champa pra celebrar a dignidade. Do lima ao limusine, em parceria sem idade. Com eles, amigos de verdade. E um convite especial a John Legend, na humildade. Desde que All of Me, quando falei certo, gente? Não sei. Ele cantasse. Não fala inglês. Calma aí. Tem traduções. Tem traduções. Aqui, fala inglês. É mesmo, WP? Então, traduz aí. Você fala inglês, sabe o WP? Sim, é a All of Me mesmo. Ah! Ele cantasse. Uma balada da métrica e da rima. Mesma vibe, mesmo clima. O rap só mudou o sep. Sintonia fina de inspiração e até de silêncio. Da melhor parte do meu dia, nasceu a poesia. Vamos lá! São Paulo, linguadinho do nosso mini sarau. Programa de TV, rádio. Vamos ver qual o próximo que a gente vai inventar pra isso que a gente tá fazendo aqui. Essa roda louca e vem mais poesia. Gente, livro do dia. O Bobo da Corte. Irmão, é com você. Poesia. Vamos lá. Diz seu nome pra tudo procurar você, gente. Bom dia, Bruno Black. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Adriano Soares. Sou poeta da Ilha do Governador. E... O Bobo da Corte é meu mais recente livro. Terceiro, né? É... Lancei... Já lancei... Flores e Camisa de Força, foi o primeiro. E A Caminho do Céu, o segundo. É... O Bobo da Corte, ele vem coroar, digamos assim, 25 anos de produção literária. Né? E... 25 anos, hein? É, comecei em 92. Era quase uma criança, 21 anos. Gente! Era quase uma criancinha ainda. E... Esse ano, completando 25 anos, eu resolvi lançar o Bobo da Corte, que traz alguns textos dos dois livros anteriores e muita coisa inédita, né? Entre poesia, contos, crônica, pensamentos. Bacana! E vem de poesia! Tem que ver de poesia. Daqui a pouco vem o momento do livro do dia, que a gente vai conversar sobre o livro dele. Da onde surgiu essa ideia do título? O Bobo da Corte é aquele cara que diverte o império, né? Aquele cara que faz rir em meio ao caos. Eu me vejo um pouco assim, nesse momento tão conturbado da nossa sociedade, né? Nós, artistas em geral, estamos aqui pra trazer entretenimento, né? No meio desse caos todo. E, ao mesmo tempo, a gente é meio bobo nessa situação toda, né? É um pouco disso tudo, né? E se prepara que você vai falar daqui a pouco e muito. Calma aí. Sem microfone, falando sem microfone, mas eles estão falando também. Vamos lá de poesia. Gente, vai ter muito mais pra vocês tirarem dúvida, hein? Ok, eu vou começar com o mais puro amor. Oi, Katia. Quando tenho saudades de ti, melancolia. Quando no meu sonho você linda sorria, felicidade. E esse amor que me invade é pura utopia. Sonhar com você noite e dia é quase maldade. Vou deixando pegadas de lágrimas pela cidade. E como seria? Se meu amor transcendesse a poesia, seria a vaidade? Meu coração clama por liberdade, alforria. E desse pecado que possa haver anistia por ser amor de verdade. Eu pensei que ele ia fazer a gente rir, mas ele tá querendo fazer a gente chorar. Então, são milhares de formas de entender o que é o bobo da corte. Será que quem não quer amar também é um bobo? Ou quem quer amar é um bobo? Agora deixa a gente confuso, né? Daqui a pouco você fala, livro do dia vai arrebentar os nossos corações. Gente, imagina, você passar numa praça de Cosme e ver uma menina linda, grandiosa em todos os sentidos mesmo. Tá? Partindo o coração da WP aqui por trás. Ó a tradução, tipo a voz espírita. Vem com o espírito e fala, entendeu? Pra eu completar. E aí você vê essa menina chamaria Ana Cardoso. Ela no meu Facebook e no meu Youtube, ela tá quase 5 mil visualizações no vídeo dela e ela não sabe muito sobre isso. Então ela vai mostrar agora, gente. Muita gente eu convido e falo, eu não tenho playback, não tenho isso e aquilo, me desculpa. A gente quer quem esteja disposto a desenvolver seu dom, a mostrar o que tem de melhor. E a dizer que nós estamos lutando pra ter uma vida melhor com o que tem de nós. Esse mundo poético. É com vocês. Sem playback e sem nada, quer dizer. Eu acho, né? Gente, chegou! Olha só! Só um minuto! Cátia Pires Chagas, olha aí galera! Sente o drama! Sente! Vamos lá! O que eu já fiz aí com vocês? Bora, entra! Aí galera, chegou o rap do 3, gente! Bora, bora, bora! Olha isso aí, ó! Ao vivo galera, só chegar lá e compartilhar. A galera me pergunta no telefone assim, é pra descer do lado direito ou do lado esquerdo? Eu falei, ia melhor eu segurar a onda senão... Beijo grande, a gente tá aí! Ok, eu pensei que eram só duas pessoas, veio uma equipe inteira. E ó, se preparem que vocês já entram com a gente, valeu? Vamos lá então! Ariana Cardoso, a menina... Ó, tem menino já do trem e tem a menina que vende batata frita na Praça de Cosmo. Não é não? Dá pra montar uma equipe na rua! Vamos lá! Com você, Ariana Cardoso! Oi pessoal, bom dia! E tá rouca! Não canta não! Para, para, para! Vou cantar uma música que eu amo, pra começar a ter que ser ela, que é um hino né Bruno? A gente... Quando você me vê, eu vejo acender, outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder, você deve saber o quanto me amar. Que distância vai guardar Pode bater palma, aqui não tem problema não, tá, gente? Te comprar de novo Fazer sinais de fogo Pra você me ver Quando eu te vi Que te fiz E acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não encanar Eu me arrumo, eu me enfeito Eu me ajeito, eu interrogo o meu espelho Nossa puta Espelho que eu me olho Pra você me ver Por que você não olha Cara a cara Se passa, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim Na Parabara Eu te procuro, ando pela Lapa Nós perdemos a viagem E quando Você me vê Eu vejo acender Outra vez Aquela chama Então Pra que se esconder Você deve saber Obrigado, Alana Enquanto me amar Que isso, Brasil Que isso, olha só Gente, ainda falam que não tem Gente talentosa que não tem música Gente, eu vou falar uma coisa Eu dou vocês Vamos pra rua Vamos ver essa galera Maravilhosa que tá por aqui Tem gente falando que vai lá Comprar batata frita E quer você cantando pra gente Gente, demais Não é batata frita Olha só gente Vamos de poesia E Yolanda Soares De gracinha Vamos lá de poesia Com você Pode fazer a festa Também chamar batata frita Que a batata frita Vai junto com a cantora Já pensou Pele e feria Olha só Katia Pires Você hoje tá quase uma entidade Com esse look De Buda Versus Brasil Ainda tá atrás dessa lâmpada Parece que é assim Quem sou eu Olha só Que tá nessa câmera Fantasminha camarada Gente Não é de Buda Isso aqui É de origem Chega pra frente Katia Pires Eu tô nos bastidores É de origem Olha só É Mas É uma surpresa Pra perguntar pra vocês Vocês é que vão decidir Que eu vou ficar aqui embaixo De turbante Tá? Ok? Ah, calma Vamos tirar ela E vamos botar um elefante Eee Parece isso Você tá falando muito Vamos de poesia Não tô entendendo Isso Ele deu pra ser palestrante Gente Vocês veem Olha lá Olha no face E curte Que eu botei lá Ué Já é poeta Cantor Produtor Ator Aí você vai falar De palestrante E teve maior elogio Nossa, Bruno Que face bíblico Você viu? Não Não? Ai que bom O Bruno disse que não viu Nem bom É porque o meu celular Ficou ocupado E nesse momento Como você disse É poesia Trap Obrigado Ok Olha o drone Caiu Vamos lá Oi, gente Bom dia Seu nome Pra todo mundo Procurar Meu nome é Holanda Soares Espero que hoje o dia Seja maravilhoso Pra todos E eu vou de café Com coisas do cotidiano Adoro essa Vou tomar um café Esquecer o mal me quer Ouvir uma música boa Escrever um romance E viver Só um lance Escrever um romance Viver só um romance Gente Vou comer algo também Quem sabe Um pão na chapa Ou a céu misto quente Um pão de queijo gostoso Que tem um recheio cremoso Mais tarde Se pintar um bate-papo Vou lá Quem sabe Se não conheço alguém Que goste do que eu gosto Que escreva algo também Que ouça a mesma música Que tome o café igual Ou que queira viver Só um lance Sem nenhum ritual Coisas simples do cotidiano Que antes eram normais Que fazem falta pra burro Que nos deixa solitários Neste mundo virtual louco E tão desigual É, acho que vou tomar um café Obrigada Uhul Um café sozinha Desse jeito Duvido a dó Tá me dando fome A batata frita É bom de queijo Nem fala gente Nosso sonho é que a gente tenha Um coffee break aqui pra galera Mas ainda não é possível Esso Salles ao vivo com a gente Esso Salles Um beijo pra você meu irmão E aí eu mando um beijo pra você também Holanda Manda um beijo aí pra Esso Vamos lá Beijo E vamos lá Continuando gente Eu vou ficar com ciúme Beijo é só pra Beijo é só pra eu Holanda e pro Bruno Olha só Onde tiver flupenseiro Você trata de mandar beijos Já geral Ele mandou pra turma Catia Tem flupenseiro Ouvindo e vendo E acompanhando também E fala nisso Nosso Buda Muda aqui Você já compartilhou Pra nossa página Pros seus contatos Nosso programa de hoje Ou vai de novo se fingir de morta Tinha que começar a briga né Nem deixou eu ligar Fiz nada Ok Vamos lá gente Olha só Essa galera ontem Cancelou Diz que vinha Não vinha Venho Não venho Não venho E ainda não viu Avisou nada hoje Chegamos já estavam aqui Essa galera de Campo Grande Afinal É banda 31 ou 41 Sala 31 Então Eu botei isso Sala 31 Mas a Alice Que disse que eu estou roubando Os alunos dela Escreveu Sala 41 Só um minuto Deixa eu dar agora a minha chamada A aluna dela não sabe nem Por favor Alice Cuide mais dos seus alunos Nem a sala você acerta Como podes Ok Pede o CEP E a sala da escola E a sala da escola Que vergonha Vamos de música gente Essa galera é sensacional E olha a galera do rap Se prepara aí Que depois deles eu vou provocar vocês Estou falando sério irmão Vamos lá E aí galera Bom dia Eu me chamo o Rafael A gente está com esse projeto Que começamos ano passado Não foi? Foi Ano passado Somos a sala 31 Bom Infelizmente eu não pude vir Todo mundo né Não deu pra trazer todos os instrumentos É Também Mas vamos aí A gente vai fazer um acústico aqui Essa música se chama Moby Dick Desculpa Vou fazer um acústico Ela que é Moby Dick É ó Perdoada Alice Ah não Ah essa é a do outro Por favor hein Por favor hein Ó Quando eu chegar e falar assim ó Chuva, trovão, molhado Calo, cansado, descalço Hey Chuva, trovão, molhado Todo mundo hein Calo, cansado, descalço Hey Chuva, trovão, molhado Vamos ver se todo mundo aprendeu Calo, cansado, descalço Hey Quero ver todo mundo hein Só um minuto Vocês perdoam a Alice Ela pediu perdão Sim ou não? Ah Vamos ver Eu Tente de resposta depois né Ok Vamos lá então DR à vista 1, 2, 3, 4 Ai eu adoro essa banda gente Eu perco a linha né Desculpa Obrigado Autoral hein Brasil Criei em Emei um Titanic E prometi pra mim mesmo que esse barco não naufragará E naufraguei não em um iceberg E sim no áudio e no rancor que veio me puxar e me levar Para o mar Do mar Avistei Moby Dick Que veio com a morte com desejo de abraçar e me livrar Me livrar dessa maldita água fria Homem de habilidade e vida já no ar Lá, 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 lá Ó Quatro, bom, molhado Calo, cansado, descalço Hey Uhul Calo, cansado, descalço Hey Quatro, bom, molhado Calo, cansado, descalço Hey Quatro, bom, molhado Calo, cansado, descalço Você mesmo, quando se fez te acorrer de pesadelo Se corra, pensa na lama do medo Medo de sempre tentar, joga seu corpo inteiro Você mesmo, quando se fez te acorrer de pesadelo Se corra, pensa na lama do medo Medo de sempre tentar, joga seu corpo inteiro Inteiro Pode bater palma, gente, pode fazer barulho Aqui não tem problema isso não, eu tô falando sério, gente O programa é nosso Criinho em um titanique E pra mentir pra mim mesmo que esse bagulho não vai pra gerar E não pra quem não é em mais mag Se pode louco que vem puxar e me levar Parambá Do mar, dos teimos de que vem com a morte Quando você se chama e me livrar Me livrar Me livrar dessa morte, sua água fria Onde a bebida, ela adivina a chorar Lá, 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 lá Vem! Quatro vão molhado, calo cansado dos cofos Quatro vão molhado, calo cansado dos cofos Quatro vão molhado, calo cansado dos cofos Quatro vão molhado Calo cansado dos cofos Me diga por você mesmo Será que o relógio ainda rota? Ou o meu pensamento é que eu dou-se de volta? Toda mão de todo A mão de todo que sempre incomoda Você mesmo Será que o relógio ainda rota? Ou o meu pensamento é que eu dou-se de volta? Toda mão de todo A mão de todo que sempre incomoda Lá, 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 Toda a programação eu fico muito empolgado Porque ia mostrar pra vocês que a gente tem competência Que a gente tem capacidade Que a gente tem trabalho autoral E agora é o momento desafiador do programa Cara, a galera do rap tá indo, tá? É por aí Vamos lá então Sacou Sua flauta você trouxe? Demorou Agora é a hora de vibração pra vocês mostrarem A gente mostrar que tem muito talento junto, reunido E agora começa a bagunça boa Ariana, chega um pouquinho pra trás Cris Lombardi um pouquinho pra trás Galera do rap Se prepara que agora é a hora da roda do rap, gente Vamos lá Sabu é o cara O que ele faz? Flauta e beats tudo com a boca E agora eu quero uma batalha de rap com a galera aqui Cadê a galera do rap? Tá escondendo não, né Salvador? Vamos lá Olha só, desculpa a minha ignorância Aliança do rap Vamos lá, sacou? Solta aí a batida WP Salvador Galera do rap aqui, ó Juntinho, misturado Porque vai começar a batalha do rap Espoetas, se preparem Porque a gente vai voltar com poesia, tá? Vamos lá então Sacou? Libera aí a flauta aí, a batida Sacou? Pega o outro microfone Segura aí pra ele Vamos lá Se ajeitando E é ao vivo, galera Gostou? Compartilha Tamo junto Vamos lá Segura o pé dele Segura o pé dele Não vai até lá Sacou mais pra cá Manda ver, Sacou Sem perder tempo Vamos lá Não esquece o microfone Esse bicho é muito maneiro Que esse moleque faz Eu acho que é o único Eu nunca vi ninguém fazer isso Bota até preto e branco, né? Freestyle na casa Deixando o palco Improvisando ao vivo Eu vou mandando Pôs mano Que tão somando comigo Eu vou falando aqui No meu rap improvisado Somando com os aliados Programa descabelado Tamo ao vivo De manhã Vamos rimando Gostou? Pode fazer barulho, hein? A casa é nossa Isso é freestyle, neguinho É lado a lado Vamos aqui Passando a bola Pôs mano Que tão somando Do lado Vai Cata, sábio, caputino Vício, fascino Quando a pele é levemente Perigo São corvelinos Segredos Inspirando meus declínios E acesos Então me elevo Em excessos avessos Já que traz sentimentos Submergem Com a bagunça Desse quarto é tão bom Perfeita nesse som Me causando frissão Parece um edredom Que eu não quero sair de baixo Quero estar sempre Em cima do seu som Ah, se você quer chegar agora Eu vou pegar o mic Sou pivete Em si, Ronaldo Agora eu chego no freestyle No rap Faço minha arte Faço a parte É isso aí, parceiro Sempre sigo no meu improvisado No detalhe É no improvisado Eu sigo e faço como o som É isso aí, Ronaldo No beat do violão Eu faço o rap Bessa improvisado Então vou tirar o boné É pra ficar descabelado Uhul Aí, melhora do dia aí Freestyle improvisado Tamo aqui com a nossa turma Se você não tá com a gente Pode vir sem medo Se una Cê sabe Ó, tem que estar aqui Pra poder somar E se cê não sabe A gente te ensina a improvisar Isso é rap MRJ Do Rio de Janeiro Argentina 27 países Com a nossa turma 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 Eu vim da rua Deixando Pode juntar o bom de todo Isso é formação de quadrilha Cê sabe É só perigo Na pista improvisada Deixa aí Meu parceiro Seu freestyle É aliado Uhul Nos cadastros Tiramos nós Mejana que já dá conflitos Será que vai virar cada um Pro seu lado e se dão Trabalha por laços e passos Decidão Nós por nós Nós na voz Nós ao nós Nós ao Uhul É isso aí Agora a rima vai A mais de cem Lembrei que sexta-feira Eu tava na linha do trem Fazendo um som É isso aí Já fiz prova do Enem Mas a verdade é nu e clube A mais difícil Foi na rua Foi na rua É isso aí Parceiro Eu falo E não escondo de ninguém Pode estudar Mas você não é a sua nota do Enem Vamos finalizar Com o speed flowzinho Ok Vamos falar da rua As tardes difíceis Cair no papista Com a mente na rua Improvisando o rima Aqui na zona oeste O zero da cidade Onde pra todo mundo A chance é mínimo Evento de rua Fechado por mano Que sangue Começando os verdadeiros Mostrando essa porra Pra quem é por Moda que tem conteúdo Não vai ter dinheiro Porta fechada Tô mais gravadora Não sabe ver o que é rap De verdade Mas não dependemos de porra nenhuma Mostra o que trago No peito a coragem Na porta do barro Em casa fechada O som sempre vai levar A mesma mensagem Não tô te obrigando O ouvido é o play Porque quem se despa É bancada a passagem Deixa eu pensar Que essa terra quebrar Um dia ainda vai ter conserto Eles dizem e dizem e redizem Que eu tô errado Porque eu sou preto Essa é minha cor A cidade é minha E você fica puto Meus pêsames Enquanto você pensa Que eu morro É que mais eu luto Vai Ok A gente volta daqui a pouco galera Vamos lá esmal Pros nossos comerciais A gente volta com muito mais poesia Gente mandou ver né Vamos lá esmal Comerciais Gente vocês do outro lado Tão gostando A chapa tá esquentando No rap como que se fala A chapa tá esquentando Gente Ué A chapa tá esquentando É assim também O papo tá ficando sério Ó Já pode descansar um pouquinho Cris bota a cadeira aqui Ariana também Vocês podem ir mais pro cantinho Tá daqui a pouco eu chamo Bruno eu te chamo agora nessa rodada tá Preparado? Ok É os bastidores gente Vocês tão vendo aí do outro lado ok Muito obrigado pela audiência de vocês Kátia Compartilha pra nossa página Toda semana é isso Não Não posso Eu não vou fazer isso Pede para te ajudar Não sabe Só compartilhar Ó a Kátia não sabe Compartilhar Como não faz Não eu já compartilhei Não e Kátia Agora é com vocês No seu só Oi gente Estamos de volta Kátia quer papinha Essa hora Não dá não hein Vamos lá então Eu disse que é poesia Vamos conversar com você né Bruno Bruno solto Tá livre ou tô solto? Tô preso Aqui ó Microfone irmão Aquele lá Não consegue Pode ligar o cabo lá Pode ir lá Posso falar também Irmão não vai dar tempo agora Você bota na outra Tô sem retorno Irmã Você liga da outra vez Então o cabo O seu cabo dá lá É grandão? Dá pra enforcar até o tiradinho Ah é? Opa Demorou Vamos lá Bruno Deixa eu ver se você tá aparecendo Calma aí Ó aqui a gente não perde muito tempo Gente vamos ser mais ágeis Senão tem que passar outra na frente Tudo bem Bruno? Fala um pouco de você aqui pra nossa galera Enquanto o Bruno tá se arrumando Nós vamos de poesia Vamos lá Yolanda Manda uma poesia pra gente Vamos lá Então homenageando as grávidas Gravidez Semente que germina no ser Que vem do amor e do poder Que tem que regar e esperar Que é sonho, que é real Que vem do natural e que se faz amar Semente que se transforma em vida Vida que nasce com a dor Dor que é muito sentida Mas que transborda de amor Obrigada Ok Cadê as palmas dela gente? Vamos lá E aí Bruno, tá tudo certo aí? É com você agora Solta o som aí Olha essas palmaszinhas estão fracas hein O pessoal se ficou aí com o café da manhã da Yolanda Bora E a gente tá com esse trabalho aí Na pista já Tocando fora do Rio É pra todo o Brasil aí Pra fora do Brasil Gente, cara não é pouca coisa não A produtora dele lá sentadinha Só fazendo aquilo ali ó Se errar dá ruim Exatamente, Adriana, querida Vamos lá então Vou cantar Romance no Redentor Fala do Rio de Janeiro Ó, Bruno solto com dois T gente Por favor Artistas aprendam a falar o nome de vocês pessoas hein Soltou Soltou Já sou do Dalí 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 Ok Vamos lá então Isso que é tímido hein Isso que é tímido Isso que é tímido Copacabana A luz do lua mostra como se ama No balanço das ondas de um mar Explodir de prazer Só depende de você O brilho da estrela iluminar Nós dois O fogo da paixão incidiar Nós dois O sonho se realizar As nossas almas se encontrar É a nossa união Eternizar Só depende de você O brilho da estrela iluminar Nós dois O fogo da paixão incidiar Nós dois O sonho se realizar As nossas almas se encontrar É a nossa união Eternizar Paz 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 De cor, de alma e coração, sou sambista Se quiser sambar, pode sambar Nunca vai acabar Tá na veia do povo Cantar Samba De Angola surgiu E no mundo eu vou Samba A voz do samba Vem sentir a nossa batucada É o canto que a negra amassa A magia da rapaziada Vem pro samba Vem pro samba Solta a voz que tá no coração E no pé e firma na mão Vem pro samba Vem pro samba Vem Vem Pro samba Vem 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 Pro samba Solta a voz Solta a voz que tá no coração Sou sambista Solta a voz que tá no coração Uhul! Vamos lá, muito obrigado! E se preparem que daqui a pouco você volta com muito mais pra gente Vamos de poesia, Adriano! Manda ver! Daqui a pouco, gente, livro do dia, ó! O bobo da corte, Adriano Soares O Bruno podia ler uma crônica? Você tá me perguntando se você pode ler isso? É uma crônica É gigantesca? Não! Aqui pergunta se pode? Aqui pergunta se pode? A gente te corta se não puder Vamos lá! Ladeira do João Moro numa ladeira E meu nome é João Ninguém Moro de aluguel, trabalho muito Não ganho tanto Mas ganho o que meu patrão pode pagar Meu patrão é o João Gente Boa João Gente Boa é gente boa mesmo Trabalha bastante e dentro do possível ajuda a muita gente Ele se dá bem com todo mundo Inclusive com o João Malandro João Malandro chegou de mansinho na ladeira Começou a vender cigarro de palha e açúcar cristalizado Ficou rico, chamando a atenção de João Xerife Que subiu a ladeira João Malandro não queria encrenca com João Xerife Por outro lado, João Xerife também não queria encrenca com João Malandro Então os dois resolveram negociar João Malandro ofereceu uma porcentagem do lucro Aqui em cima não é bom pra mim, disse o Xerife Eu mando alguém levar lá embaixo, retrocou Malandro O escolhido foi o João Gente Boa Ora, João Gente Boa era muito honesto e recusou João Malandro temendo que o Gente Boa o denunciasse por malandragem E João Xerife temendo que o Gente Boa o denunciasse por desonestidade Resolveram bancar uma passagem só de ida a João Gente Boa para um lugar chamado Eterolândia E assim foi feito Eu, João Ninguém, fiquei sem emprego e sem poder pagar aluguel Só não fui pra Rua da Amargura porque João Malandro me deu um barraco de alvenaria e um emprego Levaram a porcentagem do lucro para o João Xerife Eu, sem pensar duas vezes, aceitei Passei a ser muito bem tratado por João Malandro e por João Xerife Obrigado, Jorge Além de ter ganho casa própria e trabalho bem remunerado A conclusão dessa história e da minha própria vida é a seguinte Hoje, João Xerife é Gente Boa João Malandro é muito Gente Boa O João Gente Boa, coitado Hoje ele é João Ninguém E eu, outrora João Ninguém Hoje não sou merda nenhum E vamos continuar nessa mesma vibe Vibe, olha só, história de chegar pra cá, chegar pra lá E agora vamos de música, né? Foi ótimo essa música Vamos lá, é você que é o rapaz do trem? Sim, seguinte, eu e o Ronaldo No microfone, no microfone, hein? Eu e o Ronaldo estamos diariamente no trem Eu e esse meu camarada aqui Na verdade eu tenho meu trabalho autoral Ele também tem o trabalho dele autoral, musical e poesia Mas hoje a gente vai estar fazendo um som que a gente acabou Com esse trabalho, a gente juntou e está lançando um trabalho A gente vai mandar agora pra vocês Espero que vocês gostem, galera Ele também canta? Não, não puxou muito não Oi, Roberto Paulo E se o fascínio for da pele levemente Perigos são corverinos Segredos Inspirando meus declines acesos Então me eleve Tenho acessos avessos Já que traz sentimentos Submergem com a bagunça desse quarto Tão bom Feita nesse som Causando frissom Faz preferir o edredom Dom de bombom Tipo um roé ouro Chefe de meon Na aquarela rebola Como se ara Adocica esse marrom Se ara não para Que hoje a noite é longa O tempo vai parar Prepara Cê tem o dom de me fazer Com o verde Querer resolver esse carro Que é eu e você Com ditão de mulher Rebeldia de menina Um cafaco com cadrina Vamos até onde imagina Na veia a adrenalina Aumenta a trilha dopamina Essa menina E quando ela vem Não quero mais ninguém Se no meu peito tem Se eu ficar sem Quando ela vem Oi Marta Um beijo Se no meu peito tem Você não fica sem Sempre quis ficar contigo Pois você gosta de correr perigo Oi Bruno Viana Eu gosto de emoção Eu gosto de emoção Você é louca pra ficar comigo Eu louco pra ficar contigo Tudo na improvisação Tudo na improvisação Por favor não esqueça Sem portão eu te viro de ponta cabeça Por favor não alouqueça Oi Dê Ígila Sou eu que eu enlouqueço Tento não esqueço Toda a sua morte O fim apeteço Vida longa Alonga Que lá vem chão Paz na livareja O meu preço Por pretensão Mudar minha dor de endereço Ai direção Não me puxa ou me expulsa Na teia da aranha Tomado eu beijo Subir essa noite não custa Sou de noite ficando escasso Voltando amanhã Cantar a aula os fatos Com o que eu apareço Na busca do espaço Ela é um imã De manhã me liga E vindo uma briga E porquês amarrando os cadastros Tirando os nós Ligera que gera conflito Será que vai virar cada um Do seu lado e se dão Trabalha por laços e passos decidam Nós por nós Nós na voz Voz ao gós Nós ao voo Múltiplo de briga Eu sei que fui Quanto mais afundei Sei que fui Nem sei Isso aqui valeu a pena Era forte como bem Alimentava como lenha Hoje você me desdenha E meu lápis te desenho Enfim assim eu sei Enfim assim que eu sei Sempre quis ficar contigo Pois você gosta de correr perigo E eu gosto de emoção E eu gosto de emoção Cê é louca pra ficar comigo É louco pra ficar contigo Tudo na improvisação Tudo na improvisação Oi Marcelina Então, boa produção Aumenta um pouquinho a condicionada aí Que eu tô sonhando Bate palma aí gente Você vai cantar a sua agora É a de vocês Eu queria fazer um cover Se tiver eu que se como Então vamos lá Qual é o trem que vocês estão gente Então, a gente pega Todos os ramais Todos os ramais Todos os dias Aí ó, fã clube ó Já sabe onde atacar hein Mas se quiser a gente só precisa pegar o trem Já separa aqueles dois contos galera Já pra... É, 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 pra... Gente, isso é verdade São músicos que tocam é... Nos... Nos trens do Rio de Janeiro E isso é incrível Gente, olha só Se tens um dom seja É com eles Vamos lá, música Pode ser de Linnick Essa música é a música de autoria Autoria de Linnick E os Caramelos Os Caramelos A gente fica mordido Não fica Tente lá E o teu jeito de olhar Me lembro do beijo Em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido Não fica Tente lá E o teu jeito de olhar Me lembro do beijo Em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar E transpassei Peguei até O que era mais normal Obrigado Soraya E comi tudo na Na linha de mão Do meu coração Bota a sua cadeira Olha só Peguei até O que era mais normal De nós Bota aqui a cadeira E comi tudo na E comi tudo na Malinha de mão Do meu coração Deixa eu bagunçar Deixa eu bagunçar Deixa eu bagunçar Você A gente fica descabelado Não fica Obrigado gente Obrigado gente Vamos lá de poesia Cris não bate Cadê a policia Não vai virar fila agora Vamos lá Não vai Gente Eu queria só dizer uma coisa Com relação Não só esses meninos Obrigado Adriana Galera A gente só quer dizer Que na população Em cada porta Em cada casa Os dois estão lá Porque estão nas pessoas É uma questão De toda essa estrutura Que está aí Ter oportunidade E o que eles não estão É esperando Estão indo a ela Obrigada Beijo gente Vamos lá poesia gente Bom gente Eu quero convidar A galera do rap Não sei Ai você sabe Com mim confundo Com fico Ai Eu ouvido agora Tá falando? Agora Eu ia falar uma besteira né Fala bem no microfone Eu ia falar sem querer gente Agora Bota a boca Gente Mas é no microfone Você sabe que eu sou loura Bom Eu quero convidar A galera do rap Para acompanhar E eu vou convidar O WP Para fazer uma parceria Nessa poesia comigo O nome dela é Nossos Mundos Pro meu mundo Eu te convido Você chega de blindado Espalha pétalas de rosas Por todo lado Eu doida Para estar do seu lado Tento mostrar Desembaraço Mas teu peço Quase caio E me jogo Nos teus braços Abraços Agora ninguém Mais desfaz o laço Encontro Depois dos encontros Quem poesia Eu conto Versos e versos Destino Mas com a leme feminina Você cercada de segurança E eu cercado de esperança Você sempre bem vestido e coberto E eu de lingerie De peito aberto Nós protegidos pelo cupido Você sempre cercada de no mínimo 12 E eu ando em calibre 12 Hoje da jabuticaba sou flor Só quero te dar amor Desacelera que eu solto a fera Enquanto você conversa Vou tirando todas as peças Antes conectada Agora desorientada Entregue desde então Só se sente protegida No meu esconderijo Te dou a mão Juntos percorremos os caminhos do coração Nós queremos Não queremos ter razão Meu Deus Integração Rio e São Paulo Hein gente Que isso hein Vamos lá Hoje 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 tá aí Ó E agora pra Homenagear você Écio Nossa Flup 2016 Nossa Flup 2017 Tá aí Vai de cassino Os dados O set A paralela A sorte O objeto O faicínio O vício A dama A hora O desafio A cena A história O filme A memória Outra situação A descrição A sala A reserva Três opções A dama A garrafa E a minha Fugir Fui Presente Vamos lá Pessoal aqui tá com medo de bater palma hoje hein gente É com vontade hein Ninguém almoçou né Ah não ainda não Calma 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 Fui o café da manhã que a Yolanda serviu aqui Ah é? Derrubou as pessoas? Oi Vamos lá Fala seu nome pra todo mundo te procurar Prazer Meu nome é Yuri Costa E eu venho de Realengo Eita Tu tem cara de CDF hein Eu sou de CDF mesmo Nasci assim Tô falando gente Mas a gente se encontrou lá no Boto Fé E pra mostrar que exatamente O intra cidade mistura das zonas Não tá emperrado mais A gente anda Beijo Obrigada E você nesse espírito de budista anda mesmo Vamos budista É a primeira música Ela se chama Subúrbio E ela fala exatamente sobre o De Onde Eu Venho E ela é uma música romântica Espero que vocês gostem Que estivem escutando E 27 países Entendo minha letra Vamos lá E uma música romântica Que sonhou comigo a noite passada E que o meu signo é sagitário E que combina com leão e com alguma constelação De que eu nunca ouvi falar Num bairro do subúrbio do Rio de Janeiro Vou te visitar Com aquele jeito desligado De quem nunca pega o troco Depois de pagar E vou dizer que você é como blusa Velha favorita Que uso pra dormir E que tem o meu cheiro e o meu gosto E fica muito mais bonita Quando você pega pra vestir Refroi Num bairrinho do subúrbio do Rio de Janeiro Perto da lona cultural Uniu-se o esotérico e o imaginário O leão e o sagitário Numa festa E vai dizer que sonhou comigo a noite passada E que o meu signo é sagitário E que combina com leão e com alguma constelação De que eu nunca ouvi falar Obrigado Obrigado Ok Mais próximo Oi Luiz Ver emoções Quero que o amor Quero que o amor volte a ser a razão de viver Que todos respeitem seus corpos e mentes E acreditem que Deus Ainda toma conta da gente Quero que a minha família Era um negro pequenininho Muito engraçado De uma novela da Rede Globo Ele tá assistindo vocês E mandou dizer que tá top programa Uma coisa linda Gente É um ator É da Rede Globo Pequenininho assim Que ele agora está grande Tem projeto de teatro Cara Pequenininho de tamanho Tá grande assim É Ele é pequenininho Tá grande assim Ele era Cátia fez Era Ele é pequenininho assim É ele comeu o Globinho Aquele biscoitinho É Aí a gente só viu Vamos lá Olha Hoje a gente tem O Bobo da Corte E Esse menino assim É um carinho com a gente O Adriano Soares Tá aqui O Bruno deve ter mostrado Não Não Cátia Mostra agora de novo Vai Mostra agora de novo E a audiência subiu Faz barulho aí Gente Ae Ae A única coisa Na hora que a gente briga A audiência sobra Quando a gente briga Gente Não tô gostando disso não Cátia Eu te amo Meu amor Ih Caiu a audiência Pois é Devagar e sempre Mesmo devagar Não deixo devagar Por aí Sonho de amor E se fosse esse amor Uma ilusão Encontrando-me só Ao despertar Desejaria então Adormecer novamente Para que em quimeras da mente Eu pudesse para sempre Te amar Ok Fazendo gracinha para o público Eu queria escutar todas as palmas Agora está descabelado Ok, Bruno Viana mandando um abraço Para o nosso querido O Bobo da Corte Vamos lá Tem muito global Aqui assistindo a gente Olha, olha Eu quero vocês aqui também Cridemar Aquino Com a gente Gente, esse cara fez tanta novela da Globo Está vindo com mais uma série Cara, olha só Eu quero você aqui Seu gigante Eu não sei se tem uma cadeira Por seu tamanho Porque você é muito grandalhão Brincadeirinha Vamos de música, gente Sala 31 Bom, essa música se chama Primavera Ela fala sobre o amor Em que O amor da vida e tal Pequenininho já se achando romântico Vamos lá Oh, a florzinha Olha só Olha o clima Essa música é linda Cara, putz Eu amo essa música É autoral, gente Zona Oeste, galera Cara Cara, essa é muito boa Lágrimas Volando sem parar Por uma coisa Que nos faz pensar Valer a pena Por isso Gestos bons São raros de se ver E nos ajudam a compreender O amor E com ele aprendo Na gaveta Pude encontrar Um bilhete Dizendo sobre amar Mas não vem A coragem de entregar Olha o céu E te imagino Voando até mim Me encontro no jardim No meio da jasmin Obrigado pela audiência, gente Ó, a gente alugando A poetisa de São Paulo Segurando o microfone Que produção é essa, meu Deus? Já se perguntou Se o tempo pede ou passa Porque o verão A chuva é mais forçada Bom, o simples não te deixa Tão sem casa Já parou e pensou Que se o tempo Podemos fazer a vida dela Então Fazer o amor nascer Como flores lágrima fera Lágrimas Lágrimas Valeu a pena Por esperar Ele é moda Esbrigado Gestos bons São raros de se ver E nos ajudam A compreender O amor E como ele aprende Na gaveta Na gaveta Pude encontrar Um bilhete Dizendo sobre amar Mas não vem A coragem de entre Olha o céu E te imagino Voando até mim Encontro no jardim No meio da jasmin Já se perguntou Se o tempo pede ou passa Porque o verão Porque o verão A chuva é mais forçada Bom, o simples não te deixa Tão sem graça Tão sem graça Já parou e pensou Que se o tempo pede Que te ouvir E nos faze a vida Então Fazer o amor Assim como flores Na primavera De novo, ó Já se perguntou Se o tempo pede Ou passa Porque o verão A chuva é mais forçada Bom, o simples não te deixa Tão sem graça 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 Entre lunar de changes De novo, ó Vai ser o amor Emaliação Como flores Na primavera Sala 31, né? Vamos lá, vamos mais uma? Mais uma o que dá uma respirada não já tá aí no tronco já né gente daqui a pouco livro do dia entrevista para ele saber um pouco sobre o bobo da corte alunos do cf gente olha isso que demar você vem aqui falar da sua peça ok é essa música chama caim de madeira é eu vi essa música baseado num público um pouco mais adulto até porque essa música fala sobre a infância e tal sobre como era as coisas antigamente como muita gente não queria fazer 18 anos em autoral em galera olha isso eu acordei eu acordei procurando o azul do céu é né agora eu não achei eu me levantei me levantei olhei pela janela desse tempo frio que me fez lembrar você que me fez lembrar de toda a brincadeira de criança que eu já vi você brincar você brincar e me fez sonhar com o passado que brincava muito na lama sem se preocupar se preocupar se preocupar se preocupar ou só se preocupar se preocupar se preocupar pra não chegar tão tarde em casa e perder o jantar e poder novamente dançar na chuva como for eu só quero poder de novo e de novo descer o morro mais alto de todos com um caim de madeira e não cabe preocupar com a segunda-feira eu só quero poder de novo e de novo descer o morro mais alto de todos com um caim de madeira e não cabe preocupar com a segunda-feira eu acordei eu acordei procurando o azul do céu é né agora eu não achei eu me levantei me levantei olhei pela janela desse tempo frio que me fez dar pra você e me fez lembrar de quando sentávamos na calçada com os toros pra contar pra contar ou invadinar que somos como heróis de quadrinhos nada pode nos parar nos parar e nada nos parar quando fizermos de lançóis capas pra poder voar e poder novamente dançar na chuva como for eu só quero poder de novo e de novo descer o morro mais alto de todos com um caim de madeira e não cabe preocupar com a segunda-feira eu só quero poder de novo e de novo descer o morro mais alto de todos com um caim de madeira e não cabe preocupar com a segunda-feira 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 uhuuu vamos lá de poesia Adriano Soares gente daqui a pouco entrevista com ele sobre o livro dele O Bobo da Corte Poesia Bruno hoje tá muito bom vocês tão superando hein Obrigado Boa, muita gente boa, legal O Bobo da Corte tem uma página no Facebook quiser chegar lá, dar uma olhada, conhecer um pouco melhor da obra aí, curtir, compartilhar aí, divulgar, dar uma força aí pro poeta o poeta agradece Amor de Maria para Maria Luisa Leal Maria ia todo dia ao mar queria amar mas as ondas de lá eram fortes demais para o seu amor de calmaria e se Maria não queria deixar de amar onde mais ela amaria iria Maria de mar em mar Ok, bate palma aí galera e vamos agora o que é de rap né, revelação esse rapaz sempre veio recitar poesia aí agora ele vai cantar rap com patrocínio da água Valeu Bruno, estar aqui com você antigamente eu estava, agora vou conversar com meu amigo LKS MC Fala seu nome para as pessoas né João Candote e o LKS MC mas ainda vou recitar depois aí a gente vai cantar uma música que a gente criou a pouquíssimo tempo pouquíssimo mês é, pouquíssimo tempo umas duas semanas por aí era rap né, agora estão com violão eles querem me deixar confuso a gente vai deixar uma ideia acústica aqui ok então vamos vai Tanta gente talentosa né gente Tão bem que eu preciso te encontrar meu bem a qualquer hora em qualquer lugar eu só preciso te abraçar e te fazer feliz você é o sonho que o meu mundo sempre quis Tão bem que eu preciso te encontrar meu bem a qualquer hora em qualquer lugar eu só preciso te abraçar e te fazer feliz você é o sonho que o meu mundo sempre quis deixa eu te mostrar o melhor do mundo deixa eu te mostrar o melhor do mundo não quero ficar longe de você nem um segundo pra você pretendo mostrar tudo meu amor essa loucura dessa paixão foi você que te despertou e assim eu vou correndo atrás de você pra te mostrar que nosso amor pode desaparecer e não há ninguém que possa me separar porque esse sentimento é muito forte e nunca vai mudar não tem que eu preciso te encontrar meu bem a qualquer hora em qualquer lugar eu só preciso te abraçar e te fazer feliz você é o sonho que o meu mundo sempre quis as vezes sendo oposto mesmo assim você me atraiu quando você me beijou meu coração logo sorriu e descobriu seria você o grande amor com esse sorriso encantador você me conquistou eu com a minha pouca idade e simplicidade você com toda maturidade e tranquilidade e eu sempre largada e você toda arrumada eu sou rap, eu sou da rua e você advogada que loucura toda essa diferença você acredita em nenhuma coisa e eu tento outra crença mas isso não importa, isso é irrelevante o que importa mesmo é estar contigo a todo instante então vem, porque eu preciso te encontrar meu bem em qualquer hora e em qualquer lugar eu só preciso te abraçar e te fazer feliz você é o sonho que o meu mundo sempre quis então vem, meu bem então vem, meu bem tem mais uma aí? tem? tem, tem, tem não esqueçam de falar o nome de vocês para quem está do outro lado procurar vocês é, mas as pessoas estão entrando agora entra e sai então vou falar então meu nome é Lucas Lucas do que? Lucas Henrique isso moro em Campo Grande ok ok moro em Campo Grande Campo Grande Zona Oeste em peso aqui gente qual o nome do teu pai? qual o nome do teu pai? o Vaca Luiz? João Condotti com dois T eu sou que Luiz tem pai vamos lá então vai pai vamos ter que entregar o programa para Cátia Pires o Vaca? eu fiz senão ela me mata autoral galera olha isso Foi você Difícil escolhe, não me deixou escolher Agora fico pensando o que vou fazer Será que volto atrás? Mas agora só queria ficar em paz E dessa vida eu quero mais De onde vou tirar você pra me restabelecer Dessa sua escolha que agora me fez sofrer Eu vou te falar e vou tentar te explicar Que o tempo passou e não tem como mais voltar Você sabe bem que o nosso amor era tudo pra mim Mas o tempo passou e tudo mudou E agora chegou o fim Menina, você sabe o quanto eu te amei E quantas coisas do seu lado que eu até passei E mesmo assim você jogou tudo isso fora Não quis me ouvir, não deu valor e eu tive que ir embora E agora fico pensando no que vou fazer E a minha única razão era viver só pra você Foi você que fez sua escolha e não me deixou escolher Agora fico pensando o que vou fazer Será que volto atrás? Mas agora só queria ficar em paz E dessa vida eu quero mais De onde vou tirar você pra me restabelecer Dessa sua escolha que agora me fez sofrer Eu vou te falar e vou tentar te explicar Passou e não tem como mais voltar Ok Vamos de poesia aí, ó Vamos lá Depois Cris, depois WP, Ariana Explica aí primeiramente Pra me explicar Pessoal, é o seguinte Vou me apresentar de novo pra galera que entrou agora Meu nome é Ronaldo Ronaldo Zona Oeste, Campo Grande Beleza? É o seguinte Eu cresci numa zona de risco considerada pela sociedade E pelo governo de mara de risco Na realidade foi um pouco diferente da maioria das pessoas Que estão assistindo aí Talvez daqui nessa sala, não sei Mas eu queria passar um pouco do que eu vivi E expresso isso da maneira que eu sei Que é através de poesia e literatura marginal Não me comparo a esses méritos que estão aqui na sala Mas vou tentar tomar uma parinha pra vocês do que eu faço, beleza? É mais ou menos assim O nome dessa poesia se chama Mãe de Estatística, parte 1 Tem outros, mas eu preparei essa pra hoje Boa noite Sou Pivete Antes de começar Eu gostaria de saber se vocês estão atentos E se repararam algo de errado Não, né? Acho que ninguém percebeu Ou se perceberam, fingem que não Porque o Estado não dá a mínima A sociedade não dá a mínima E quem dá a mínima importância A mídia chama de minoria Que ironia Percega a estação Se chamar de minoria Logo eu Que faço parte Da maior parte Da população Mas não reclamo não Essa é a minha missão Sigo na função Levanta a mão e peço a unção Pois tá difícil Por quê? Rap é meu ofício Tava tão rolando com as contas Que pulou de um precipício Só é difícil Porque era rico Agora pensa Preto Pobre Favelado E fudido Consigo o filho Aperto o cinto Criança chora A mãe consola E o pai aflito Puxa o gatilho Pó Parece tiro, né? Mas tu viu com atenção São só batidas De um coração perdido Cigarro por um lado Cachaça por fígado Trabalho o dia inteiro Por isso Não tem tempo por filho Mas o moleque cresce Descalço pelas vielas Tinha um sonho De ser jogador Mas virou Traficante em favela Já que a vida te jogou, hein? Onde foi que eu errei? Me diz Cadê aquele menino bobo Que em meus braços Acalentei? Aquele moleque cresceu, mãe E hoje eu sou o dom Disso tudo Já cansei de ver a senhora Passar veneno, meu amigo Deixa eu te dar o mundo Mas pra quem vive Do lado de cada ilusão, menor A vida é diferente Quando não acaba em geula Acaba em luto É por isso Que eu te pergunto Tu vai calar a boca deles Ou só vai ser mais um defunto? Eu sei Que a tipo de missão é impossível Pra quem não é mole, né, doutor? Mas Deus sabe Que nós pretos é foda E é por isso Que vem jogando difícil No velho e hard A ferida ainda arde Eles pensam que são fortes Mas são tão fracos Que não aguentariam Um dia na minha comunidade Sem pensam tão seguros Através de seus muros E grades Que, por meio a enxergar a verdade Primam sua própria liberdade Dizem Que acabou o apartheid Que aboliram a escravatura Mas por que o playboy Me dá de calçada Quando eu passo de noite na rua? Cabeladura eu sei Debate se o seu conceito É a sua causa Se preconceituar Ser a pauta E se todo preto é bandido Eu Tô armado de ideia E vim roubar até a tua alma Porque se tu vira Na nossa saída Coupade Tá fodido na nossa volta Corta doutor Até a próxima Uhul Pra tirar o fôlego né gente Show Vamos lá Música WP Em pé WP Vamos lá E também pra cantar Vamos lá Sem demora Vamos lá Pra lá WP Pra lá WP Perrou aqui O cara ficou tão emocionado Com a poesia Que ele ficou preso aqui Que ele ficou preso aqui ó gente Vamos lá Música com WP Cara Muito bom Essa energia gente Tem vontade de fazer barulho E faça A gente aqui não tá preocupado Se vai agradar a gregos Historianos É isso Entendeu É a nossa história Vamos lá Pensei que ele ia mandar uma porrada Que ele dando as porradas dele Tá muito romântico hoje Eu vim da rua Ela me trouxe a sua esquina Ela era lindo Encanto de menina Cabelo feito Eu roupo as caras de grifes E marcas finas Chamou tanto minha atenção Que agora você é minha sina Preta perfeita Dos olhos castanhos Tudo que acontece Entre a gente Vai se encaixando É bom quando a gente Vem um sonho Se realizando Seu cabelo molhado No meu peito Se espalhando Se a cama falasse Contaria seu segredo Linda e confiante Que não demonstra ter medo Olho pra você E não acredito Que vejo Uma fantasia real Foi feita pra matar o desejo Combina comigo Que a gente se encontra A opinião do mundo Acredite Não leve em conta Ela é de linda Mente feita Que sempre se mostra pronta É a mais linda da cidade Que para de ponta a ponta A cidade para Mas seu beijo é meu Que morram de inveja Os caras que te perdeu Tua boca é minha Conta toda uma história Que aconteceu bem mais Que um lance de favela Julieta e Romeu Dizem que a fé move montanhas Meu desejo por você Que faz rolar coisas insanas Fecha a porta e apaga a luz Joga o seu corpo No na cama Dentro de quatro paredes Escuta ela falando que me ama Aproveita a noite Banha da luz da lua Vou te deixar sem sol Não é respira E vamos mais uma Vou te prender comigo Antes que você suma Cê sabe eu tô contigo Mas eu vim da rua E a rua me faz Mas você me tem Autoral hein galera Eu mostro pra todo mundo Que esse vagabundo Te faz se sentir zen Seu jeito me atrai Vocês também E eu mostro pra ela O seu corpo suado É o melhor jeito Pra fazer eu me sentir Tão bem Um jeito meigo de menina Um corpo de mulher Sem tá comigo Me alucina Mas se tá Mostra quem é Já sofreu muito na vida Hoje ela é quem escolhe Diz que eu sou o cara certo Porque os outros deram Molho e charme negra Acompanhado De um corpo escultural Essa mina Numere de esforços Na hora de dar moral Se merecesse entrega De um jeito fora do normal Mas fala muito Pra eu ter o essencial Linda Pra te definir Falta elogio Só agradeço a Deus Ela ter nascido no Rio Rap e samba Não precisa fazer muito Porra, perdi o beat Ok Bate palma e manda outra Eu quero a outra Vamos lá Tá muito comportadinho Esse WP Eu queria sequência Junto com o outro Cara Por favor, né Com dança e tudo, né Foge não, hein Foge do gueto É que fim, porra Vamos deixar um somzinho aí Tem até fã clube ali atrás, ó Foi lançado agora Dia 28 Dias do aniversário da minha mãe Um beijo, mãe Te amo muito Se não lançar Vamos cancelar a gravação agora E é isso Vamos dar voz Para nossos guetos Nossas espagalas Do Rio de Janeiro, rapaziada Faço parte do espaço quebrado Esquecido pelo resto do mundo Dizem que é fonte de violência Mas geral aqui sangue sofre junto Perdeu sua classe média baixa Suas primações são na sala ou cela Direita de um país criou leis Feitas só pra hoje Amar a favela Eu levanto sim a bandeira do gueto Fechando sempre com os manos verdadeiros Dedicando sangue sua nessa porra Aqui ninguém faz música por dinheiro Grande a consequência de um trampo bem feito Fazer rap pra mim é só de mensagem Represento a favela que é curtir o som É só bancar o hang e a passagem Rap segue invadindo favelas Sem apologias e sem facção Aqui nossa arma é o poder da falha E as leis que eu sigo e a cadência do som A mensagem é passada Governantes têm medo de nós Nem tiroteio, nem gás de pimenta Vão ter o poder de calar nossa voz Quebrando cadeias, algemas, corrente, grilhões E a merda do seu preconceito Vai me escutando falando que isso é compromisso E eu bato no peito O maior defeito dessa nossa era É fazer esse silêncio continuar Já quebramos a sua banca Então abra os ouvidos Que é hora do gueto falar E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos o mar de preto Favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir barulho Só cantam os verdadeiros E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos o mar de preto Sim, favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir Um dia passando eu vi uma mãe Pela manhã bem cedo a chorar na janela Enquanto sussurrava chorando O nome do menor que morreu na favela Na lembrança o filho encurralado Com as mãos na cabeça já sem reação Dois segundos depois Com dois furos no peito Seu corpo se choca com o chão Crianças crescendo com regras Que igualam costumes E misturam o bem com o mal Destruindo a infância Jogando no mundo E abandonando em meio ao caos Vozes que ocoram Em todas as favelas do mundo Na minha cidade 111 tiros Tiram 5 vidas Em menos de um segundo Eu sei que nesse som Perfeitamente se encaixa esse termo Governo não dá educação Porque é educação Que derruba o governo Maior defeito dessa nossa era Fazer esse silêncio continuar Já quebramos sua banca Então abra os ouvidos Que é hora do gueto falar E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos o mar de preto Favela é raiz Mostrando a que veio Sem emitir barulho Só cantamos verdadeiro E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos o mar de preto Favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir barulho Só cantamos verdadeiro Outra vez E você vai ter que escutar Essa é a voz do gueto Tomando a cidade Nós somos o mar de preto Favela é raiz Mostrando a que veio Sem pedir barulho Só fecho com os verdadeiros Valeu descabelado Melhor pra fazer É por aí Vamos lá Cris É sem demora Poesia Vamos lá Vou fechar com a Ariana Esse bloco E a gente começa Com o livro do dia Com Kátia Perixogos Depois dessa tensão Vamos trocar por tesão O que que você acha? Opa! Até que fim Alguém veio adorçar A nossa vida Turbinado Turbinado É, vou chamar meu tradutor simultâneo Porque o nome da poesia É Fast Nudes Hummm É É Translate? É isso aí Ok É isso aí Não esquece de falar o nome de vocês Cris Lombardi de São Paulo Gente São Paulo Nasci no Rio Mas sou de São Paulo hoje Eu nasci na Lagoa Mas continua vai É, vamos lá Ele estava ali Entre mensagens que vibravam insatisfeitas Ela deslizava os dedos Buscando letras Havia uma cumplicidade marginal entre eles Em nada ele parecia com o príncipe cantado Ele era safado Sempre num momento propício Sem deixar indício A distância pelo desejo Eram conectados Madrugada dentro acordados Ele na investida Ela ainda vestida A lua Nua Silêncio na rua e nas palavras Que passaram a abreviar Antes do jantar Diante da coragem das imagens Da exposição do tesão Aquele craque conseguiu Só pra ele Ela se despiu Era uma fome De feste noz Show, vamos lá Arianna Klenes Enquanto isso vai se locomovendo Não, Kátia Vou começar a andar agora Não tem intervalo não Kátia, vamos lá Se organiza Fala pra caramba Só não tem intervalo né Vamos lá Cara de pau Vamos Arianna Adriana e Kátia Troca de lugar Oi, oi, oi De novo Arianna Cardoso Meninos do rap Show Arrasaram Vou cantar uma música então Pra relaxar Vamos dar um Djavan né Depois do rap desse Qual é o nome da música? Lilás Sabe tocar Lilás alguém aí? Lilás? Lilás Sabe? Então vamos lá Lilás, Arianna Vai na capela Amanhã Outro dia Lua sai Ventania Abraça uma nuvem Que passa no ar Beija, brinca E deixa passar E no ar De outro dia Meu olhar Surgia Nas pontas de estrelas Perdidas no mar Pra chover Emoção Trovejar Raios se libertou Clareou Muito mais Se encantou Pela cor Lilás Estrada na luz Do amor Céu azul Eu quero ver O pôr do sol Lindo como ele E gente pra ver E viajar No seu mar De rai Oi, Cris Eu quero ver O pôr do sol Lindo como ele Só E gente pra ver E viajar No seu mar De rai Uhul Não, ela com essa voz toda Ainda se dá o luxo De fingir que é tímida Cara, demais Olha só Calma aí Deixa eu botar aqui Pra aparecer um pouquinho Pra vocês Quando eu chamo as pessoas Eles não acreditam Dá pra fazer show Só com vocal Dá, entendeu? E além disso Dá pra ver Estrar batata frita pra gente Arianna Cardoso Fala o nome de vocês E Yolanda Vamos pra gente poder Fechar esse bloco Vamos lá Calma aí Que eu acho que embaçou É no improviso mesmo Vamos lá Yolanda Soares Vida sempre Meu coração anda Meio que doente Meio que dormente Meio que perdido Meio que cansado Meio que podido Ele se desentendeu Com o mundo Quer virar vagabundo Não quer mais saber de dor Prefere virar anônimo Passar bem despercebido Não deixar rastro E nem fazer ruído Não ser mais jogado Na lama do amor É, esse meu coração cansou Agora ninguém vai conseguir Com que ele mude Verdade, Cris Na verdade ele prefere A liberdade Porque ele não gosta de metade Se não for por completo Prefere andar sem destino Como louco Todo sujo Disfarçado de ninguém Ele só não quer mesmo É parar de bater Quer viver Mesmo que sem você Obrigada Ok Obrigado Vamos aos nossos comerciais E a gente volta com o livro do dia Muito mais poesia Muito mais música Gente, ainda não acabou Um beijo gente Libera aí o som DJ Livro do dia Livro do dia gente Mais de dois O programa de encabelado Desta segunda-feira Vai para o seu intervalo Eu posso fazer duas Eu posso fazer duas Eu posso fazer duas É não existe Eu vou chamar Fica tranquilo Pode esse Pode esse Pode esse Pode esse Obrigado Menininha Como eu te disse Você tem que ficar para lá Você não me escuta Você fica fora do quadro Não fala mais nada É a microfonia Que a gente está tirando Tá Cátia Mas fica fora Gente, voltamos hein É os bastidores Tem que escutar a gente brigando mesmo E pelo vídeo o pessoal gosta A gente não quer isso não A gente está brincando Mas brincando por coisa boa Porque brincadeira é coisa séria Não, não É questão da nossa técnica mesmo Me tira gente Olha o meu bigode confirmando Com a microfonia Entendeu? E as situações Só isso A gente está com esmarro lá Doidinho que ele fica Mas essa hora E está na hora E é agora E tio esmar A gente não fez 18 não esmar Pensei que ele ia cantar Tá na hora Tá na hora Pensei que ele ia cantar A música da Xuxa Entendeu? Aí Fica aí Vê se fala O Adriano falou Um, dois, três Adriano Adriano Suárez Na fala Oi, oi, oi Isso Oi galera Esse momento É o momento que a gente assim Deixa vocês Para começarem a refletir Além de todo esse alimento Que já receberam Esse material É um material Publicado Ele vai contar para a gente Como que isso aconteceu Como é o bobo da corte Quem é o Adriano Suárez E como que nasce o bobo da corte Quem é o Adriano? Bom Bom dia ainda para todo mundo Adriano Suárez Sou poeta da Ilha do Vernador Chegou desde 92 Comecei ainda bem jovenzinho Com 21 anos E esse ano Completando 25 anos De produção literária E esse livro O bobo da corte Ele vem para poder contar um pouco Dessa história literária Que eu tenho Trazendo alguns textos Dos meus dois livros anteriores O Flores e Camisa de Força E o Caminho do Céu E muitos textos São outros dois livros Eu tenho dois livros anteriores Flores e Camisa de Força Nessa mesma editora também não? Não, não, não Flores e Camisa de Força Foi uma editora que Um amigo meu independente Se a gente gostar disso Como é que acha o Adriano Assim Para a gente Até estar falando Na estrutura literária Como é isso? Muito bem Os dois livros anteriores Estão esgotados Eu costumo brincar Nos saraus que eu vou Falo que minha mãe comprou todos Mas esse livro aqui O Bobo da Corte Que é o atual Estou trabalhando Ele tem no site Do Clube de Autores Está aí O que é que eu no Face Está vendo Aqui na live gente Clube de Autores É só colocar lá No Google Clube de Autores É na verdade Tem um método mais fácil A página do livro No Facebook Tem a página do livro O Bobo da Corte E aí tem o botãozinho Lá comprar agora Que você clica Já vai direto No site do Clube de Autores Para comprar E quando eu estiver indo Lá comprar O Bobo da Corte O que é que eu vou ter O que é que eu posso esperar Como é que foi Eu vou ver uma capa Que foi feita Como Como é que se constrói isso É Aí Quem fez essa edição Para mim Foi um amigo nosso Bruno Viana Nossa Bruno Bruno está aí Ouvindo E engraçado Que assim Eu vinha pensando Em um projeto de capa Que tinha a ver Com essa carta Do Tarô Do Bobo Mas não cheguei A comentar com ele Aí eu pedi a ele Uma sugestão E aí quando ele veio Com a sugestão Ele veio justamente Com a carta do Bobo Eu falei Poxa Pode escolher Naquele momento O que eu estou inspirado O que eu quero ouvir O que eu quero ver É isso É isso aí A parceria da capa Você já disse Que é a sintonia Da frequência Bruno Viana Já esteve aqui com a gente Está lá No nosso próximo sarau Então Não precisa Obrigado Lúcia Imaginar O que não é Juntar uma parceria Quando a frequência É assim Mas Diz assim Antes Como é que você Juntou o teu material Quanto tempo levou isso Como é que foi isso Porque as vezes Para uns O processo é um parto Para um tal de Bruno Black Ele pensa que ele está aqui Ele já foi lá longe Como é que foi assim O teu processo É A distância entre os dois primeiros livros Foram três anos 2007 o primeiro 2009 o segundo Aí depois teve um hiato Assim né Por falta de grana Todo mundo está aqui Sabe como é que é a dificuldade De artistas independentes Lidarem com essa situação Falta de grana E uma série de outras coisas Que foram também Acargetando Mas me fala do material Assim Você ficou com um hiato Mas Você foi produzindo Porque essas coisas Aí você foi guardando Foi assim Pensando como ia Deixa lá Depois eu vejo Como é isso A gente está falando Porque não só Estamos falando Para aqueles que são parceiros Que estão na frequência Aqueles que estão conosco Mas para muita gente Que de repente Tem em casa Alguma coisa E não pensa Em O que vai fazer com aquilo E de repente É um material de dom Porque a gente O tempo inteiro diz isso Você guardou E depois é que você pega E vai selecionar Ou na hora você diz assim Nossa Acabei de escrever isso Tem cara de que dá para ir para o livro É assim Fica a coisa sem botar no livro Em casa Fica Fica Eu tenho muita coisa Que eu estou reavaliando De repente modificando Algumas coisas Porque a gente vai amadurecendo De repente a gente vai olhando Para algumas coisas Que a gente escreveu No primeiro ano Que a gente começou a escrever Aí acha que pode melhorar a linguagem E tal Mas uma coisa que eu aconselho sempre É nunca jogar fora nada Mesmo aquilo que você olha E fala assim Caramba Que coisa ruim Guarda Guarda Porque é sempre experiência Sempre aprendizado Em outro momento Na pior das hipóteses Vai te ensinar O que não fazer Então guarda tudo É sempre É exercício Porque o exercício Do escritor É escrever É exatamente É ler Eu falo que tem Três formas básicas De você melhorar Como escritor Uma é ler Ler qualquer coisa Ler tudo Outra é estudar A língua que você usa Estudar a gramática Para que você possa Escrever da melhor forma possível E outra é escrever Escrever sempre Então vai sair coisas muito boas Vai sair coisas muito ruins Mas é assim que a gente vai exercitando Quer dizer que você está dizendo assim Para a galera que de repente Vai pensar igual a Mari Que não canta E canta Escreve também E milhares aqui escrevem também Então assim Gente Prestem muita atenção Porque isso pode ser o sonho De vocês realizados Olha isso É o Bruno falando lá O povo do Face Ele está dizendo Que tem muita coisa Que a gente pensa Que não vai acontecer E para acalmar Vai aguardando Porque a hora É como o Adriano falou De repente Daquele momento Te parecer muito ruim E ele pode ser um processo Só de aprendizado E pode ser um outro momento Que ele caiba num tema Tem muitas coisas ruins Que cabem em pernas E olha só que curioso Obrigado Maria Esmeralda Eu disse que tem alguns textos aqui Dos livros anteriores O primeiro livro Flores e Camisas de Força Tem alguns textos Que vieram para cá Modificados Que eu olhei e falei assim Poxa Isso aqui pode ser Enxugado um pouquinho Diminuir Não precisa entrar tudo isso De repente Isso aqui já não tem mais nada a ver Que dor que me deu isso Mexendo a poesia Bruno não morre com essa coisa De mexer Mas pode ser como o pessoal da música Também faz isso Está fazendo uma Aí para Parece uma versão Outra E a inspiração vem Um pedaço cai melhor É isso gente da música A galera está ouvindo É isso A galera está aqui dizendo Que é por aí Bruno massa Quem tiver dúvidas Pergunta agora A gente não abre para as pessoas Mas a gente pode abrir hoje Quem tiver dúvidas sobre isso Sabe o que me lembrou aqui Não Bruno Me lembrou o poético do Bruno Porque eu gostei Uma coisa que eu digo muito E o bobo da corte Está assim Me chamou a atenção Você viu que eu estava ali folheando Antes de falar Me chamou a atenção Exatamente por isso Não só A oportunidade Que o leitor tem De ele procurar Algo que naquele momento Ele queira Apreciar Naquele momento Algo que Alimente E você me lembrou Uma outra coisa Adriano Quando você falou O mais que o escritor faz É escrever E você sabe O que a gente tem visto Inclusive nas linhas terapêuticas Está Com alguma coisa Na emoção Não importa o que seja Angústia Olhando a paisagem Enfim Escreve 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 Ah estou sozinho Estou acompanhado Estou demais Quero ficar só Está muita gente Escreve Porque assim Um grande amor Faz você escrever Grandes poemas E uma frustração Faz você escrever Grandes poemas Também Um momento de felicidade Faz você escrever bem E um momento de tristeza Faz você escrever bem Tudo é material E tudo é material De estudo Da sua própria vida Você quando escreve Você está colocando Mesmo que você esteja Escrevendo uma ficção Mas tem algo de você Da sua história Que era interessante Para você mesmo Se conhecer Depois reler E aprender A fazer uma autoavaliação E se conhecer Aproveita esse momento Que você está falando Diz para a gente Uma poesia Sim Daí Gente O Bobo da Corte Adriano Soares Do Clube de Leitores E é o autor Clube de Autores E é o autor Que vai dizer para a gente Agora Uma poesia desse livro E nesse livro Não tem só poesia Tem poesia curtinha Tem poesia longa Quando eu falo poesia longa Eu lembro de Bruno Com umas que ele tem Que ainda não estão publicadas E tem conto E tem poema É muito legal Eu achei muito Não sei se a galera Concorda comigo E o pessoal Que tem mais experiência Essa é o que está na escuta Que escreve Eu tenho notado Uma coisa que a gente Tem atingido o público É quando a gente tem Um material Que exatamente Dá oportunidade Ao outro de escolher Óbvio que não estou dizendo Que quando a gente tem Só poesia O outro Não vai comprar Não vai escolher Mas num material Que eu posso Botar ali na bolsa E de repente Bater uma inspiração Alguma coisa Ou bater uma angústia Ou esses pensamentos E a gente O Eduardo Goulart Eu achei muito bom Gostei muito Vamos Vamos Adriana Vamos lá Essa aqui é pra refletir Galera Olha só Vidas Cada bala Que se perde Em alguém É um poema Que se cala Uma fala Que se aliena Um pensamento Que se desalinha Uma história Que deixa De ser escrita Na linha da vida Uma vida leve Que se leva Ok Bata de palmas Aí gente Acompanhado Não sei se vocês ouviram No fundo Com um dedilhado Do Enivel Salvador Com o menino do trem Por que que você parou? Vamos lá Ah já tava lá no violão Te acompanhando Aí Pega Pega uma que provoca As pessoas Eu sou muito curioso Pra você mostrar pra gente Mais Essa é a reflexão Foi muito interessante Que o seu bobo da corte Ele vem dizendo a gente Que a gente fica bobo Em vários instantes Mas a gente fica muito curioso Pra saber se esse bobo da corte É a gente se olhando Como idiota Entendeu? Não é? O telefone já tocou hoje Muitas vezes Eu tô ouvindo Ele fica preocupado Do barulho Do telefone Tá muito bom Vamos aqui Circo de doido Vivemos como artistas Andando na corda bamba Ora como grandes equilibristas Ora como se estivéssemos embriagados Assim vou vivendo Fazendo pessoas gargalharem Por não querer vê-las Se atirando pela janela Transformo o mundo No palco do meu show E a vida No espetáculo da loucura Maquiado de lágrimas Ok Gente Ah não Tem pouco barulho Tá pouco barulho Adriano Soares O bobo da corte Na poesia Circo de doido Circo de doido Acompanhado no fundo ao violão Pelo nivel de Salvador Aquele menino do trem Olha Muito bom E o telefone tocando E tem recadinho Do pessoal do telefone Imagina Dizem tem mesmo Olha aí Vitória ligou Pedindo música Do Sala 31 Mais Gente Espera aí um pouquinho Que tem mais música Gente a coisa tá séria Escrevem aqui Escrevem ali Oi Henrique Tudo bem É na rádio É no Face E é o telefone Quando a gente dá o intervalo Prestem atenção E lá nas nossas aberturas E fechaduras Também tem Adriano Conta pra gente Pra assim Deixar uma Você já deu Até mais conselhos Do que a gente Costuma Dizer que são muito importantes Pra quem escreve Além dessa Sintonia com a boa parceria Que foi o Bruno Viana Além desse processo De escrever Como que é finalizar Como é que você diz assim Tá É isso Ficou Escolhi Como é que é isso Como é que é esse processo Isso foi interessante Porque esse projeto O Bobo da Corte Ele foi idealizado Pra 2015 E aí não deu Por várias razões Aí incorrei pra 2016 Também não deu E aí quando eu vi Que ia ficar pra 2017 Eu me liguei Que 2017 era o ano Que eu ia fazer 25 anos de literatura Eu falei Pô, então era isso Que o destino Tava querendo me dizer É pra fazer nos 25 anos E aí eu comecei A fazer esse apanhado Eu falei Não, vou então Fazer uma espécie De resumo Desses 25 anos Pegar os textos Que eu acho mais representativos Assim, tanto os antigos Quanto os inéditos E foi esse o processo O Bruno me ajudou A selecionar Deu esse feedback Esse aí é o Bruno Vianna Bruno Vianna, é E aí a gente foi fazendo Esse trabalho Juntando todos os estilos Que eu fui Percorrendo, explorando Então você está dizendo Pra gente Que do processo Do início Que o ato de escrever Além de ler De ver Guardar, exercitar A parceria A finalizar A inspiração Vale Porque foram Os detalhes Dessa inspiração Que te conduziram A obra Como está No momento Que era preciso Não é isso? Então agora vamos Encerrar esse nosso papinho Aqui Com mais poesia Vamos lá Diz Adriano Diz Adriano pra gente Está aqui Poema do Amor Perfeito Adriano Soares Clube de Autores Com Robo da Corte Poema do Amor Perfeito É bem curtinho É bem curtinho Para os românticos Eu Um anjo Endiabrado Procurando estrelas No céu da sua boca Barulho aí Barulho aí Gente Olha Depois desse amor todo Obrigado Henrique A gente aqui costuma dizer Que tem que descabelar Não é? Vamos descabelar? Vamos descabelar? Descabeze Ué gente Vamos descabelar? Bora Como é que é mesmo hein? Alguém disse Foi o pessoal do Clube 31 Vamos descabelar Então o que que faz? Descabeze Vocês aí descabelem-se Vocês na rádio O pessoal do telefone Já está descabelando E vamos de Música Era comerciais Mas tudo bem Vamos lá Aqui ó Olha o script Seu scriptzinho Finaliza Mais poesia dele Mais comerciais Mas ela não me obedece Brasil Então tá bom Nada de brigas Sou zen Ô Brasil Você nem falou Uma coisa O Esmar botou pra você falar E você não falou Olha o que o Esmar botou Pra você falar Aqui olha aqui Ah uma pena Olha isso gente Desgracinha E sabe por que O Esmar completou? 34 anos de magistério E ela vem pra cá Pra colocar uma pena Na testa Obrigado Brasil Obrigado por esse momento Espetacular E aprendendo Ó Eu continuo É Aprendendo Espero continuar E essa pena Tem tudo a ver Bruno Com um zap Que eu recebi Muito interessante Morar em Roraima Gente Eu não vou ler Todos os zap Só vou pontuar Algumas coisas Que a pessoa Que a pessoa que foi lá Viajar viu Em Roraima Quase não tem Morador Roraimense Tem carioca Tem paulista Tem mineiro Ou seja Ou seja A identidade do lugar Não tem Ela disse que pra cada um Roraimense Tem dez de fora E ela passou um bom tempo lá E foi Lá transitar Pelo pessoal Pela parte Lá da Amazônia Manaus Tudo que é perto Por ali E aí descobri Uma outra O telefone Tá tocando E descobri Uma outra coisa Que lá Tem estrada Que fica fechada Depois das seis da noite Até as seis da manhã Funciona durante o dia Só quem passa São americanos Japoneses Que nas entradas De algumas tribos Não tem bandeira brasileira Tem bandeira americana Japonesa Que os índios Falam as linguagens Os dialetos deles E sabem falar bem o inglês Às vezes o francês E não conhecem o português A gente precisa Conhecer um Brasil Que a gente não conhece E aí Mais ainda Eu respondi pra esse amigo Eu vou reduzir esse texto Outro dia Pra ler pra vocês Pra falar E Aí eu falei pra esse amigo Então vocês estão Dando mais força Com isso A essa hora da manhã De aqui nos descabelados Aí onde vocês estão Em cada lugar Cada vez mais Fazer valer O nosso dom Fazer valer A nossa arte Porque esse Brasil Que integra E que é inteiro Tá destinado A ser coração do mundo E o será A despeito Do que quer que seja Inteiro Sem cercas Sem cerceamento E sem apoderamento Daquilo que é nosso É de todos E nesse jeito Que é de todos A música é nossa Vamos lá? Deixa eu nos comerciar A gente volta com a música Cátia de novo Brasil Ele tá brigando comigo Tá Eu vou CD Que eu vivo cedendo CD não Já agora já é pendrive Já é nuvem Já é Vambora Tem CD Tem um CD ali Sabia que tem um CD? Eu sei Cátia Comerciais Cátia Olha o nosso tempo Cátia Comercial Ele tá aqui Me dando um monte de chute Por embaixo da mesa Ok gente Vamos lá se organizar Galera da música Olha só Só um pedido Respeitem quem tá aqui Desse lado Vocês estão perdidos Não sabem a hora De bater palma O programa é aqui Se não for de coisa em rede Galera toda a música Aqui os poetas Levantam Os poetas Levantam Vamos usar esse Pelo Depois A gente fica Do meu lado Toda a música Pra essa mesa Vamos lá Ariana Basta de dor Basta de dor Gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Os poetas Prisão Terminado o intervalo Voltamos com a programação Dos descabelados Desta segunda-feira Búli Cátia Agora é com vocês Olha Olha Ele brigou comigo Ah Falou Um Dois Tá Tá Esmar Esmar Tem som aqui Esmar Vamos lá Cátia Tem som aqui Esmar Opa Gente O Bruno brigou comigo Guardou esse minutinho Agora pra vocês Bruno é esperto Sabe E é outro Bruno Bruno Soto Musicalidade da alma Ele já deu uma pala Aqui pra gente E tem uma outra agora Vamos ver Vamos lá Então Bruno como é que a gente Acha esse CD Nas melhores casas do ramo Ou no facebook No zap Como é que a gente Acha esse CD Pode entrar em contato Aí na rede social Tem o fanpage É Bruno Soto Tem o facebook Bruno Soto Bruno Soto S-O-T-T-O 2T Tem também o site Que vai pro ar hoje É O intérprete Bruno Soto E Agora também O telefone de contato Quem quiser contratar O Bruno Soto Fala devagar Pode ser o 964-27 05-25 Peraí Peraí Que você falou muito rápido Como é que é mesmo Eu tô anotando 964-27 05-25 Então assim 964-270-525 Lembrando que todos eles Vão botar o link deles Aí pra vocês Na postagem Assim que eu marcar Tá bom Isso É que a galera da rádio Precisa ouvir Tá Eu vou cantar um samba Que não tá no meu disco Não Uau É O samba do grande Compositor Que me deu oportunidade Aí quando eu comecei Não é irmão A gente gosta disso Vambora Perde a timidez Agora A produtora dele Aqui ó A produtora falou Ele é muito tímido Não sei quem é aquela gente Não tá aparecendo não Hein Carlos Caetano Alô Caetano Tamo junto Essa é pra mulherada Que não gosta de lavar a louça Fazer nada Vou de casa pro trabalho Do trabalho Vou pra casa na moral Sem zoeira Sem balada Sem malar Sem mancalha Eu tô legal Faça som Faça chuva O que eu faço Pra você Nunca tá bom Pago as contas Era onde? Tudo bem eu sei É minha obrigação Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho O que que a gente sabe Cantar não ia Eu a cantar pô? Vamos É um futuro novo Nem sabe Mas eu tenho Reclamações a fazer Eu quero hoje aqui Muito preguiçosa Cheio de artista Artista que não valoriza A arte do outro Não é artista pra mim não A pia tá cheia de louça O banheiro parece Que é de botiquim A roupa toda amarrotada E você nem parece Que gosta de mim A casa tá desarrumada Tem uma vassoura Que passa no chão Eles estão se colando E tanta gordura Que tem no portão Seu lagar freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Como é que é? Vai dar mais valor pra mim Para com D Para com D Para com D Para com D E o Para com D 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 E a Para com D 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 E o Para com D Para com D Para com D para com de para com de eu não tem mais um de para com de para com de para com de é isso que eu tô achando aqui estranho assim eu acho que a galera aqui já tá começando a achar que eles já estão estrela eles não querendo cativar as pessoas a gente vem pra fazer acontecer energia é aqui e ela então acho que tá na hora de também mudar isso na agulha que tá aí mas se empolgou vai aí ou vai lá eu também acho melhor vamos lá a produtora dele falou não a gente tem que falar isso não cd dele já tá lá pra tocar ele é tímido olha só descabele-se aliás o meu tá tudo presinho então falando a cate agora usando turbante a gente toda semana ela inventa uma moda vamos de busca bruno vamos lá larga meu anjo da guarda de minha autoria rapaz era que fica secando os outros aí se liga no larga meu anjo da guarda pro meu cavalo apromar larga meu anjo da guarda pro meu cavalo apromar deixa de ser olho grande que a sua mandinga não vai me quebrar larga meu anjo da guarda pro meu cavalo apromar larga meu anjo da guarda pro meu cavalo apromar larga meu anjo da guarda pro meu cavalo apromar deixa de ser olho grande que a sua mandinga não vai me quebrar larga meu anjo da guarda pro meu anjo da guarda pro meu cabalo apromar Deixa de ser o olho grande que a sua mandiga não vai me quebrar Deixa de ser o olho grande que a sua mandiga não vai me quebrar Ok! Fica aí que a rodada de música vai esquentar, hein? Vamos lá, Cátia Pires! Agora eu não quero música, não. Era o quê? Eu queria a música que você brigou comigo. Agora nós vamos de poesia. Direto de São Paulo. Além das ondas intratodas... Ela sabia e tá de gracinha. Não, alguma coisa tem que fazer graça, não é? Direto de São Paulo. Um grande carinho pra gente. Cris Lombardi. Olha só, preste atenção aí. Vamos, Cris. Vambora. Eu vou ler uma que eu gosto muito. Se chama Papel de Bala. A lembrança é uma presença. Tem cheiro. Tem gosto. Tem desgosto. Guarda na memória a essência. O espaço que ocupamos. E o tempo que compartilhamos. Toda a paixão que geramos. Toda a poesia nascida da alvorada. Todo o pranto da madrugada. Em mim, restos de pó e zia. Amor sem veneno e sem rancor. Com o que de dor. Que nada me prenda. Palavras. Grana. Cercas. Grades. Ou maldades. Somente letras. Que eu junto e separo. E que caminham comigo lado a lado. Meu mundo é muito mais mundo. Nunca quis ser igual a todo mundo. Ele. Bala no peito dela. Ela. Papel de bala. Tem bala que se come com papel e tudo. Você foi sortudo. Essa bala me lembrou, Bruno. Como é que é tiro papel? Como é que a bala... Me deixa quieto, Kátia. Alguém lembra daquela de Bruno, menino? Tira o papel. Como é que vocês viram? Ah, bota na minha que eu boto na sua. Bota na minha que eu boto na sua. É um atalho do negócio do papel, sabe? Que no fim a gente fica todo empolgado. Aí ele vai e tira uma bala. Eu posso falar a poesia? Oh, meu Deus do céu. Eu fiz a poesia e busquei ela, que tá no disco. Oh, segura a tua onda que a gente já vai te mandar falar poesia. Vamos lá, Kátia Pires. Senão ela não manda no programa, gente. Vamos lá. Não, peraí, peraí. Sala 31, vamos lá, gente. Perde muito tempo, Brasil. Perde muito tempo, Kátia Pires. Vamos lá. Falou, falou. Falou, falou. Só aqui. E o seu fãs é Salvador, tá aqui falando. Essa música, ela é um bem macabro. Beijo, Zé. A gente vai tocar ela pra eu dar uma diferenciada aqui. Sala 31, hein? Audiência aumentando de novo, Brasil. Diferente esse som, hein? Ele pode até não ter olhos, mas sabe onde você se esconde. Ele parece estar feliz em ver o medo que te consome. Com o seu andar de morto, monstro que vem do além. Um, dois, não olhe pra trás. Três, quatro, correr, não adianta mais. Cinco, seis, chegou a sua vez. Sete, oito, nove, dez. Ele vai puxar seus pés. Um, dois, não olhe pra trás. Três, quatro, correr, não adianta mais. Cinco, seis, chegou a sua vez. Sete, oito, nove, dez. Ele vai puxar seus pés. Eles sentam em uma cadeira ao lado da sua cama. Eles sorriram, vocês se debateram Enquanto corta sua garganta Homemzinho torto Bela cartola você tem Homemzinho torto Com seu andar de morto O monstro que vem do além Um, dois, não ali pra trás Três, quatro, correndo adianta mais Cinco, seis, chegou a sua vez Sete, oito, nove, dez Ele vai puxar seus pés Um, dois, não adianta Três, quatro, correndo adianta mais Cinco, seis, chegou a sua vez Sete, oito, nove, dez Ele vai puxar seus pés Obrigado, Alan Tem mais uma que a Cristina pediu É, o fã clube dele está ligando pra cá, gente É mole isso Sala 31, Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil Trouxeram até teclado pra cá Gabriel, um abraço Olha isso, gente Você foi um anjo que veio do céu e foi caindo aos meus braços Como Romel e Julieta, eu quero morrer ao seu lado Se for pra me chamar de vagabundo Eu quero que você seja do mar Se dançaremos em um mundo de fantasias Somos como a pele é fera Olhe nos meus olhos, vem, canta Faz eu delirar Se for um sonho, eu não quero mais acordar Me dê sua mão, ó meu amor E deixa eu te guiar E não importa o que aconteça Onde estiver eu vou estar Me dê seu coração, amor Deixa eu te mostrar o que eu sou capaz Imagine nós dois abraçados Eu quero isso e muito mais Me dê seu coração, amor Deixa eu te mostrar o que eu sou capaz Imagine nós dois abraçados Se eu quero isso e muito mais Olhe nos meus olhos, vem, canta E faz eu delirar Se for um sonho, eu não quero mais acordar Me dê sua mão, ó meu amor E deixa eu te guiar E não importa o que aconteça Onde estiver eu vou estar Me dê seu coração, amor Deixa eu te mostrar o que eu sou capaz Imagine nós dois abraçados Eu quero isso e muito mais Me dê seu coração, amor Deixa eu te mostrar o que eu sou capaz Imagine nós dois abraçados Eu quero isso e muito mais Você foi um anjo que veio do céu E foi caindo aos seus braços Como o meu Julieta Eu quero morrer ao seu lado Eu quero... Eu quero ir ao seu lado Eu quero ir ao seu coração Eu quero o meu Julieta Eu quero ir ao seu trabalho Queria ter asas pra poder voar E procurar um planeta bem nozinho pra morar Sem guerras civis nem urbanas Sem tornados por acões ou terremotos Sem seres maus e que matam A própria família de sangue de fato Um lugar onde não haja Crianças jogadas nas ruas Com frio e com fome e sem sobrenome Perdidas e sendo maltratadas por homens Crianças que por não terem escolhas Se drogam, se prostituem e roubam Vendo seus mais lindos sonhos se perderem por ruelas Ou se acabarem de vez nas prisões Ou até mesmo embaixo da Terra Quem dera se existisse um outro planeta bem longe Que não estivesse ainda sendo destruído por seres humanos É que neste planeta Terra Talvez não haja mais lugar Para a paz e para o amor Para se ter sonhos lindos Sejam eles quais forem Porque o tempo é pouco O clima é louco E a gente já não sabe mais Nem o que diz, nem o que faz Nem o que quer e nem o que é o verdadeiro mundo Por isso queria ter asas pra poder voar E procurar um planeta bem nozinho Pra morar Obrigada Eu vou contigo Eu vou contigo pra esse planeta Eu vou contigo pra esse planeta, tá? Vamos pra um planeta novinho Pra poder morar E nesse planeta tem um som que vem de batata Maravilhoso Vê o churrasco também Ai, ó O planeta vai levar já Ó, batata e churrasco Vamos ali Vamos, faz a gente pra esse planeta Assim como o meu amigo aqui, o Bruno Soto Vou cantar um pagodinho também Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo Que ligo ou que fico Só vou aprontar É que eu sambo direitinho Assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou apanhar sua saia E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Se me vire sambando Nos bares, esquinas E ninguém me encontrar Se me vire dançando Até de madrugada E você for até lá É que eu sambo direitinho Assim bem miudinho Cê não sabe se você vai gostar Vou apanhar sua blusa E pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar Quero ver se você tem atitude Se vai encarar A gente vai encarar Com certeza Uma poesia Daquela Sabe Pensa aí Daquele melhor chocolate Pra quem gosta Pensa aí Cadê você? Vamos de diamante negro? Boa tarde a todos Bem, eu me chamo de diamante negro Poeta da zona norte E vou ler um dos meus pensamentos Eu sou aquela que um dia Eu sou aquela que um dia te disse oi Eu sou uma menina que um dia te fez sorrir sem nenhum porquê Que de alguma maneira pura e inocente Pode fazer você esquecer esse mundo cruel Eu sou aquela que te abraçou e que te disse adeus Que se virou e seguiu em frente Não olhou para trás Que marcou a sua ausência Que deixou uma saudade Eu sou aquela mulher que passou e que te chamou a atenção Seja pelo andar ou pela troca de olhar Pelo perfume que se deixou passar no ar E você sentiu Eu sou aquela Aquela mulher que marcou a sua vida Seja na ida ou na vinda Que foi notada Nem um pouco discreta E muitas vezes dramática Explosiva e inquieta Alegre que sou ela Assim como um sol Eu sou aquela moleca que bagunça tudo Que fala o que vem à cabeça Que chora, faz pirraça e esperneia Que não se preocupa com o que o mundo vai dizer sobre ela Porque ela é apenas ela Que fere com a verdade Que expõe os seus pensamentos E que pensamentos essa moleca tem Ela é imprevisível Nunca se sabe o que esperar dela Sempre tem o que dizer Mesmo que o que ela diga Seja em pleno silêncio Na estrada da sua vida Eu sou a curva Então acelere e deixe bater Tenha um impacto mortal Uma, duas, três Todas elas em apenas uma Como se eu fosse quatro, cinco ou seis dessas Bem, estrondos do trovão E ventos de uma tempestade Anunciam a chegada de um furacão Todas elas em apenas uma A diamante E um diamante negro a gente tem bem gostoso também Lá no trem Aqui a gente tem dois Então galera, agora a gente vai estar fazendo um som autoral Fala a página, fala o nome de vocês Todos os momentos finais A banda é B-Side B-Side Quem quiser encontrar lá Essa música que eu vou tocar agora Se chama Música Magnata Magnata o nome dela Sendo que os integrantes da banda É uma música tocada por guitarra Contrabaixo, bateria A gente vai fazer aqui Acústica pra vocês Magnata, magnata Nas mãos de uma princesa gata Aconteceu de repente Menina Seu jeito Seu olhar me fascina Você é princesa Dos meus sonhos Você é linda Você é princesa Dos meus sonhos Você é linda Um magnata Sempre leva Sua vida agitada Um magnata O verdadeiro Marginal alado Marginal alado Magnata Magnata Maquinata Nas mãos de uma princesa Gata 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 Magnata Nas mãos de uma princesa Gata Ela é gata Gata Toda linda, toda gata no estilo Andando do meu lado, vagabundo passa mal, eu sou o bicho Toda linda, toda bela no estilo Andando do meu lado, vagabundo passa mal, eu sou o bicho Eu sou o bicho, eu sou o bicho Vagabundo passa mal, eu sou o bicho Eu sou o bicho, eu sou o bicho Esquece só as tretagens, eu sou o bicho Magnata, magnata, nas mãos de uma princesa gata, gata Magnata, magnata, nas mãos de uma princesa gata, gata Ele é gata Então, pra reforçar, agora a gente tocou uma música autoral, agora a gente vai fazer um trabalho que a gente faz diariamente no trem, querendo reforçar no trem, rola o coletivo Ohana, que é o coletivo de músicos de rua Gente como a gente, que toca trens, bares, metrôs, é assim que ele faz, todo dia, então hoje até aprendi Então, vamos lá Muito tradicional essa Você tem medo de chuva, você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva, e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés Oh chuva, chuva Peço que caia devagar Devagar Só mole esse povo de alegria, alegria Para nunca mais chorar Ei, ei Para nunca mais Chuva Chuva Peço que caia devagar Devagar Só mole esse povo de alegria, alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Você tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva, e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés Oh chuva Chuva Peço que caia devagar 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 Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Ei, ei Para nunca mais Oh chuva Chuva Peço que caia devagar Devagar Sou mole esse povo de alegria De alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Oh ho 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 Oy ho Oy ho 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 Oy ho oh Oió Oy ho Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 o Doce melodia, a cada dia que passa, transforma a desgraça em poesia. É isso. Gente, a humanidade não precisa de luz, precisa de aberto. Ok, oba! Obrigado. E como a humanidade realmente, com a fetoterapia, vai encontrar o que precisa, vamos de música, diz pra gente como que a gente te encontra no Facebook. Realengo eu já sei, alô, alô, realengo. Bom, além de dar aquele abraço, diz pra gente. Bom, meu nome é Yuri Costa, eu uso o nome Real Engenho, alô, realengo. Me encontra no Som de Clos, com o Real Engenho também, e no Facebook com o Yuri Costa. Agradeço a presença do mundo, e a primeira música que se chama Adriele. E ela fala um pouco sobre ser bobo da corte também, como sobre sofrer bullying no colégio, as coisas assim que a gente CDF sofre, mas eu tô aqui pra levantar a bandeira. Vamos levantar a bandeira, né? Vamos lá, irmão! CDF. Vamos aí. e aí e olhos claros eram claros eu acho sempre achei bonito essa propriedade mas tenho a mania de embelezar o passado cabelo ruivo dente torto e grande tua era linda mas cantava baixo demais fazíamos uma baleia com a mão ela era linda mas era sozinha demais da minha em paz ciência eu cuido até mas tu acalma e canta baixinho olhos escuros são escuros eu acho castanhos sempre me incomoda com essa profundidade mas tenho a mania de embelezar o passado cabelo curto dente torto sapato preto eu era feio demais ó tá bom criávamos baleia e nós éramos iguais elas cantavam tão baixo quanto nós e eram tão sós ela é igual na palma das nossas mãos muito obrigado e aí pode sim eu esqueci da catfone deixa eu fazer um terrorzinho gente infelizmente estouramos nosso horário e não terá mais como quem ainda não se apresentou nesse momento final se apresentar a tristeza gente ah 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 vocês aí concordam com isso responde pra gente aí quem tá ao vivo se concorda com isso que o bruno disse que parou aqui acabou não tem mais jeito olha quem não concorda pode protestar só porque eu ainda não falei do cabelo reivindica a sua gerente reivindica minha hora ainda tem esse minuto final sou eu falando da história do cabelo tá por favor olha só gente olha só não vou convidar mais ela é paulista e a mulher já falou que isso é preconceito é você fazendo preconceito regionalismo viu não vou convidar mais nenhum desses que estão aqui para esse mega programa de uma audiência impecável estamos batendo recorde mais do que mais do que o mais entendeu porque depois daquela música ele cantou meu cabelo sobrancelha pegou gente brincadeirinha conseguimos mais dez minutos e é pra vocês aí vamos lá vamos lá a próxima música se chama dinossauros e ela fala sobre o estudo que a gente tem e que é inútil cara você é muito CDF eu sou todas as minhas músicas falam sobre literatura geografia e basicamente sobre coisas que eu vejo por aí você é muito incrível inteligente vai não me dá atenção não vai quando tinha 12 anos eu estudava sobre dinossauro achava tão absurdo pensar que no lugar do colégio era tudo mato os homens usavam as cadenas enquanto eu usava a caneta para desenhar na cadeira os homens não sabem de nada os homens não sabem de nada quando tinha 12 anos eu estudava sobre reis e pensava no lugar que eu podia conhecer antes mesmo antes mesmo do google maps os homens usavam saias e andavam de lado eu usava a toalha e tentava imitar os homens usavam os homens não sabem de nada 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 quinhentos anos em um mês para a prova do vestibular dá até vontade de chorar mas não choram 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 dois para cause boys don't cry obrigado obrigado olha quando eu falo que a gente tem que quando eu falo que a gente tem que se curtir é isso talvez se continuasse no zum 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 a gente vai perceber rede vocês vão fazer fora daqui já é fato, vou marcar todo mundo mas esse é o nosso momento o diferente pode nos alimentar até mais do que a gente está acostumado a fazer cara, você é um fi salve todos os CDFs os nerds salve todos os imperativos que encontram nas linguagens artísticas as suas saídas e é delas que a gente está falando e é dessa linguagem artista que a gente sabe que a poesia é música que a música é poesia que a poesia pode ser a poesia pode ser musicada e ela pode vir música em forma de poesia que a gente vai ouvir bruno santo vou falar uma poesia uma música que eu escrevi está no disco mas vou falar em poesia também sou nerd também sou formado sou nerd do samba olha o nosso tempo sem gueto é amor não alimenta a casa que a gente está nos momentos finais é papo poesia vai é mais do que paixão muito além do prazer é um mar que não seca um vulcão que não cessa como a luz do luar que clareou a minha escuridão fez meu pranto sorrir eu te quero mais que tudo você é o meu mundo o abrigo do meu coração eu sei os seus desejos vocês meus medos somos feitos um pro outro dá pra ver gente olha só 10 minutos foi uma coisa maravilhosa é mas eu quero falar do cabelo tá tá no final você fala Kátia Pires vou ficar descabelada não tem jeito gente vamos João Candote e Lucas 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 como é que a gente acha vocês fala ai que é minuto e final última oportunidade então é só pesquisar lá no facebook João Candote e ele aqui é Lucas Henrique agora a gente acha com a imagem a gente acha com a imagem de vocês João Candote e Lucas Henrique é o perfil pessoal e essas músicas autorais estão acontecendo estão vai ficar pra próxima uma que tá aí no forno que eu ouvi aqui eu ouvi gente tem uma no forno então vamos então agora eu vou restar uma poesia que é só música não é poesia mas você vai musicar essa que eu escutei e ai não vai ter mais música só poesia e você poesia também é então vambora vamos lá Kátia vamos lá Kátia senão a Kátia vai ficar falando o dia inteiro esse se chama Perfeita Solidão e até que a solidão me cai bem quando eu preciso de espaço para pensar quando eu preciso ficar zen quando eu preciso de espaço para respirar e até que a solidão me cai bem quando dos problemas eu preciso esquecer quando eu procuro algo que não tem quando eu preciso achar algum motivo para viver e até que a solidão me cai bem quando a tarde chega e o sol se põe no oeste quando eu penso não tem mais ninguém quando essa loucura toda parece um teste e até que a solidão me cai bem quando eu não sei mais onde estou quando eu olho e não vejo mais ninguém quando eu não sei mais quem eu sou e até que a solidão me cai bem quando eu penso que não vou conseguir quando eu não sei mais quem é quem quando eu não sei mais quem é quem quando eu não sei para onde ir e até que a solidão me cai bem para vir ficar na rádio com descabelado e alegre eu não sei se o Bruno conseguiu botar aí para vocês tudo mas estavam os três violões aqui um olhando para o outro para casar a coisa me arrepiei, foi lindo então houve casamento dos violões e eles se olharam porque eles tem olhos ok, vamos continuar, Catia Pires quem casou não foi a gente para não na realidade a poesia que eu ia fazer eu... esqueci aí essa daqui eu fiz no trem agora na hora de vir bem de improvisado mesmo é... poesia marginal e o nome é se fosse metáfora se falar de rap ou já ser vagabundo eu sou o maior do mundo se... então no mar de mágoas eu vou mais fundo se... poesia marginal já é moda me chame de modelo se... é para ser sincero não faço por fame e dinheiro se... lugar dos negros é no topo porque se eu tiver mais argumentos hoje em dia eu acabo morto se... faço minha rima de esquina em esquina se a minha sina pro rival só fico rico se eu ganhar na quina se... me criticar eu não arregue nem nego se isso é ser desumilde me chame de ego se eu encostar no branco vejo até bop se racista não gosta do som de um tiro minha rima é uma bloc se fosse como Newton ação e reação eu saio em cola e me tranquilo da situação oi Lúcia um beijo se eu fizesse a sua edmoestação eu não seria de luz e minhas letras não seriam uma irrupção uhuuu gente hoje foi casamento de violões banda 31 sala 31 sala 31 sala 31 já troquei a sala da professora sala 31 não dá nem pra terminar já passamos 10 minutos autorizado pela rádio e gente tá demais e Lucas foi assim divino fechando os nossos ai WP encerra vai encerrando que a gente vai e você pra banda e vamos fechar gente minutos finais antes do WP falar que eu não quero interromper mais eu vou falar do cabelo que aí faz direto tá é o seguinte hoje tá de turbante pra vocês decidirem e eu queria que vocês dissessem aí e lá no durante a semana que eu sei que vocês ficam curtindo ou telefonassem aqui pra rádio o que que faço com esse cabelo veio careca pinto colorido pinto de uma cor normal deixo como está ou me deem a quinta opção eu tenho a opção eu sei o que eu quero mas quero ver como que a galera tá aí exercitando o dom de exercitar a linguagem artística falei quatro a quinta tem aberto a galera que tá aqui eu quero a proposta tá e de vocês aí também então vamos lá ó veio careca pinto colorido pinto da cor deixo como está e a quinta opção eu acho que você coloca um pinto ah tinha que querer essa opção não tinha essa opção não tinha essa opção não tinha ó o snar botou uma pena e o Bruno já mandou botar um pinto eu vou pegar o pinto inteiro do snar aqui não peraí é não é não o pinto dessa pena ok interajam com ela se vai ser com ou sem pinto porque a pena já está lá vamos lá WP WP Banda B-side B-side e nossos lindos abraços beijos muito bom ter ficado com vocês eu queria primeiramente agradecer mais um convite Bruno pô mano tá com vocês aqui hoje essa 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 manhã início de tarde pra mim tá no fantástico Bruno eu acho que a rádio nunca teve tão tomada pelo rap e cultura marginal igual hoje e isso é muito importante pra gente porque a gente sabe que ser produtor independente principalmente de cultura marginal do Rio de Janeiro é é é difícil pra caramba vamo lá WP olha o nosso horário WP cê já é de casa vou abrir vou abrir com uma poesia que deu nome a minha mixtape em meio ao caos e vou seguir com um dos sons da do CD olha a cara do nosso locutor lá olha a hora olha a hora olha a hora olha a cara de séria sorri poxa hoje o único Deus que recebe um louvado seja ou que abençoa a carteira pra ter cerveja na mesa hipocrisia omissão e guerra de interesses muitos criticam mas o que te torna diferente desses algo deve ser feito pra mudar a atualidade um oceano de coragem pra afogar um mar de covarde pensamentos previsíveis seres humanos insensíveis sociedade acumula banalidades incríveis sabemos já onde você quer chegar um carro na garagem cobertura em frente pro mar o cérebro trabalhando é uma TV desligada o mundo da malhação no enxergo humano caído na calçada sou da favela construída pelo pobre preto nordestino que largou a família em busca de dinheiro futuro digno mudar real da família quanto mais o tempo passa mais a vida se complica samba de roda vatiagem boemia ocupando o esmorro a nossa cultura nascia 2017 11 milhões de favelados ocupando um país corrupto e quebrado a corda minoria somos a maioria na terra a culpa é sempre do preto ou branco que faz a guerra onde a voz é só dos onde os bons não tem a vez e a voz é só dos maus a capital produz a guerra a favela que vive o caos em meio ao caos rapaziada uhuuu tu tem sorte que hoje eu deixei porque hoje ia te cortar agora porque o nosso horário já estourou vamo lá WP quando for assim você rapidamente avisa criança ah sacanagem né só porque eu dirigi esse clipe o nome desse sonho é questão de honra traduz um pouco do como eu do como eu me sinto aqui nesse espaço com vocês fazer rap fazer cultura urbana pra mim tá no sangue tá na alma já eu trago isso de birço herança africana tá ligado invisível por muitos anos caráter costa prova perguntas interrompidas meu sangue como resposta fui morto já várias vezes revivi aconteceu tentou me derrubar pensou que ganhou e perdeu eu segui vou firme e forte mas não sigo sozinho amigos irmãos família Deus guiando meus caminhos cabeça sempre é guida suas correm no rosto vivendo no gueto onde o verbo virou um morro socorro crianças pedem famílias dilaceradas cicatrizes marcam a alma e mais vidas são arrancadas atitudes marcam o tempo tempo que nos assombra fazer rap é só um dom pra mim é uma questão de honra força e vida pra nós favela rumo ao topo firme no dia a dia vencendo vários sufoco presente em várias favelas parte da nova escola fazer rap é só um dom pra mim é uma questão força e vida pra nós favela rumo ao topo firme no dia a dia vencendo vários sufoco presente em várias favelas parte da nova escola fazer rap é só um dom pra mim é um marco respeito cada quebrada que piso e valorizo melhor coisa quando uma criança te olha e dá um sorriso e até isso estamos perdendo no país do capital compraram direito a vida e nos deixam em meio ao caos legal bato palmas e uma oração sussurro a luz habita em mim quanto as trevas habitam o mundo joelho dobrado buscando um renovo nas forças pra que no dia seguinte sobreviva mais uma forca amanhece eu piso firme no chão enche o dial pulmão abro a janela olho sempre na mesma direção leão de mais um dia que me espera e não se esconda fazer rap né é só um dom pra mim é uma questão força e vida pra nós favela rumo ao topo firme no dia a dia vencendo vários sufoco presente em várias favelas parte da nova escola fazer rap né é só um dom pra mim é uma questão de honra força e vida pra nós favela rumo ao topo firme no dia a dia vencendo vários sufoco presente em várias favelas parte da nova escola fazer rap né é só um dom pra mim é uma questão de honra questão de honra é dar com geral valeu rapaziada valeu tamo junto encerrando nossa vamo lá sem perder tempo professor do face uuuuh estribitize gente Michael Jackson te fazendo o beat ali óbica branquinha é o seguinte achei que eu tava sabe que é poesia porque eu tinha outras mas não consegui trazer esqueci de uma hora mas vou lançar essa de novo pra tentar deixar a mensagem registrada de vez boa noite sou pivete e antes de começar eu gostaria de saber se vocês estão atentos e se reparar algo de errado não né acho que ninguém percebeu os PCB eu fingi que não porque o estado não dá a mínima a sociedade não dá a mínima deixa minha voz muda eu quero da facada na garrafa desse povo e quem dá a mínima importância a mídia chama de minoria hã? que minoria? pra esterega a estação né? ser chamado de minoria de minoria logo eu que faço parte da maior parte da população mas não reclamo não essa é minha missão sigo na função levanto a mão e penso um são pois tá difícil porque rap é meu difícil tava tão rolando com as contas que pulei de um precipício era um difícil porque era rico agora pensa lá em casa preto pobre favelado e fudido com cinco filhos apedre o sentimento que essa jovem consola o pai aflito por um jogatilho pô parece tiro né? mas se viu com atenção são só batidas de um coração perdido cigarro pra um lado cachaça por filho trabalho o dia inteiro e por isso não tem tempo por filho mas o moleque cresce descalço pela viela tinha o sonho de ser jogador mas virou traficante em favela onde é que a vida te jogou? onde foi que eu errei? me diz cadê aquele menino bobo que em meus braços acalientei? aquele moleque cresceu man e hoje eu sou o dono disso tudo já cansei de ver a senhora não passar veneno me deixei de te dar o mundo mas pra quem vive do lado de cada ilusão menor a vida é diferente quando não acaba em jaula acaba em luto e a briga eu te pergunto tu vai calar a boca deles ou só vai ser mais um defunto? e eu sei que a tipo de isso é impossível pra quem não é moda né doutor mas Deus sabe que nós é foda e é por isso que a gente joga no difícil no velho hard a ferida a linda arde eles pensam que são fortes mas não aguentaria um dia na minha comunidade cola na rocânia salve salve rapaziada debata se isso é consequência ou causa se preconceito não é só a pau e se tudo preto é bandido eu to armado de ideia e vim roubar até a tua alma porque se tu vir na nossa saída vai fudido na nossa saída muito obrigado gente por favor todo mundo pra lá ó gente muito obrigado a todos vocês que estão ai com a gente pra passar o horário com a permissão da rádio deixaram hein muito obrigado por tudo já está finalizado lá na rádio e agora aqui ao vivo com a história pra vocês pra lá ó pra que saia aqui no vídeo gente junta ali ó pra sair tudo aqui no vídeo ó vamo lá vamo lá Yolanda vamo pra lá gente ó já encerramos já na rádio e agora ao vivo aqui pra vocês pra finalizar vamo lá Fátia todo mundo vamo lá 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 A gente chama São Paulo! Beijo, São Paulo! Mais alguém ia falar alguma coisa? A gente chama o ESP de São Paulo, tamo junto! A ESP, daqui a dois meses, a EWP tá aí, só aguardar, tá bom? Mais alguém? Então tchau, gente! Tchau, barulho! Tchau, meu coração!